Bom dia a todos. A vida legal da Calaberto trabalha da 22ª Sessão Ordinária, desse Tribunal Pleno. Sobre a mesa, a ata da 21ª Sessão Ordinária, ocorrida às 10 horas do dia 20 de julho de 2016, que ora submeta a aprovação de vossas excelências. Não havendo objeção, fica aprovada a ata. Senhores conselheiros, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor procurador do Estado, senhor diretor-geral, senhor servidores, advogados, demais senhores, senhor deputado do mentor, que nos honra com a presença. Comunicado da presidência. 14ª Semana Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas está aberta para a 14ª Semana Jurídica, que vai ocorrer no dia 8 e 12 de agosto. O nosso site está no ar, para inscrições, e que, nesse ano, ocorrerão também, dia 11 e 12 de agosto, nas unidades descentralizadas do TCE, palestras e debates em toda a cidade de São Paulo. As atividades serão transmitidas por meio da TV TCE. Curso Aldesp, fase 4. O TCE ofereceu, dia 22 do 7, na Escola de Formação de Professores Paulo e Renato Costa da Sousa, o curso de capacitação para o novo módulo do sistema Aldesp, que vai permitir ao jurisdicionado a transmissão eletrônica de dados relativa à prestação de contas, licitações e contratos. Seminário Nacional de Regimes Próprios da Previdência Social. Na segunda-feira, 25 de setembro, reunimos-se no auditório e no aberto do Tribunal de Contas, concederam os auditores, técnicos da Corte de Contas, todo o Brasil, que, juntamente com os gestores e servidores públicos, participaram do debate promovido como parte da atividade do Seminário Nacional de Controle Externo do Regime Próprio da Previdência. Durante a exposição, foi apresentado o atual cenário previdenciário brasileiro e a legislação vigente e seu desobramento na ação fiscalizatória. Houve participação efetiva, presencial, aqui nos nossos auditórios, de 563 inscritos, entre os quais, e também uma parte considerável online. Informe também, vossas excelências, que o décimo encontro temático jurídico-financeiro da Prepen foi realizado em 26 de setembro, com o auditor e o ministro do Conselheiro, o Alexandre Sarkis, representou o Tribunal, falando sobre o papel de tomada de contas na fiscalização do Regime de Previdência. Esteve em visita ao Tribunal, no dia de ontem, o procurador-chefe da Procuradoria-Geral da República de São Paulo. Dr. Tiago Lacerda Nobre, que esteve presente para propor um trabalho conjunto, troca de dados possíveis, para que possamos trabalhar no conjunto, atendendo, inclusive, uma visita que fizemos ao procurador-geral Rodrigo Janot. informe a vossas excelências também que as equipes de fiscalização coordenadas por o SDG, através de uma ação também da nossa DTI, as equipes estão finalizando hoje uma fiscalização operacional nos portais de transparência do Estado de São Paulo, na terceira ordenada do Tribunal. Estão sendo averiguados, fiscalizados 1.453 entidades, entre Estado, município, autarquias, fundações, OS. São 380 agentes envolvidos, e teremos amanhã, hoje passarei aos senhores conselheiros, um breve consolidado, e amanhã teremos isso consolidado. Por fim, informe que amanhã, em nove horas, o Tribunal de Contas do Estado fará um curso de capacitação, licitação e contratos para os servidores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Também haverá vagas para a Defensoria e para o Ministério Público do Estado de São Paulo, curso de capacitação, de orientação, pedido do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Por fim, também, informe aos senhores conselheiros, conforme eu já havia anunciado, participei a convite da direção do programa Roda Viva de TV Cultura, de uma entrevista que deverá ir ao ar segunda-feira, onde pude falar do trabalho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Claro, falei outras coisas, mas falei, sobretudo, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em que divulguei o trabalho, fiscalização, orientação, capacitação. A palavra está aberta, senhores conselheiros. Não havendo, vamos dar início com a palavra o senhor conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Excelência, pela ordem. Doutor Rafael. Só gostaria de manifestar o interesse em sustentação oral no item 51 das contas de 2009 da Câmara Municipal de Osasco. É regimental. Estamos iniciando. Eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, eminentes conselheiros, procuradores, diretor-geral, saúdo a todos os presentes. Inicialmente, senhor presidente, meus cumprimentos pela intensa atividade do Tribunal de Contas que a vossa excelência tem comandado, com projeção da nossa Corte e uma produtiva atividade que aponta para o futuro, modernização dos nossos sistemas e métodos. Meus parabéns, senhor presidente. Eu relato uma representação contradital da concorrência 1, 2016, da Unesp, para execução de obras e serviços de engenharia civil, elétrica e hidráulica e serviços complementares para a construção da central de salas de aula, laboratório e auditório no campus Universitário da Cidade de Registro. A representante censura, resumidamente, vedação à participação de empresas em recuperação judicial, comprovação de irregularidade fiscal estadual relativa a ICM e ICMS e excesso de exigência de qualificação técnica e profissional, que para cada parcela de maior relevância, admite quantitativos oriundos de uma única obra. A chefia da assessoria técnica, o Ministério Público de Contas e a diretoria-geral entende procedentes das impugnações. É o acordo da Fazenda pela procedência parcial. O voto considera procedentes das impugnações, Sr. Presidente, o ICM e ICMS não guardam relação com o objeto licitado, excessiva limitação assomatória de quantitativas para cada parcela de maior relevância de serviço e exigência de certidão negativa de recuperação judicial, contraria recentes deliberações desse plenário, que, em apreço à boa-fé e ao princípio da preservação das sociedades comerciais, definiu competir a administração diante de licitantes em recuperação judicial, avaliar os demais critérios para a qualificação econômica e financeira, fazendo constar de seus textos convocatórios a faculdade de oferta de documentos e substituição assomatória negativa, que revelem o cumprimento do plano de revitalização delineado pelo judiciário e surgiram, portanto, a viabilidade financeira da empresa. Ou a promoção de diligências junto ao Poder Judiciário, consoante para o terceiro base de 43 da lei, para a busca de informações atualizadas da recuperação em curso. Portanto, pela procedência. Em discussão, votação aprovada. Ministro, conselheiro, substituto, Valdir Doutor Polizelli. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores do Ministério Pouco de Contas, Fazenda Estadual e demais presentes. O TC 11.814.16, 11.822.16 e 11.840.16. Representações em fase digital de pregão presencial no 195.017.15, do Centro de Suprimentos e Manutenção de Material de Motomecanização da Polícia Militar, para a formação de atos de risco de preços para futuras contratações de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos oficiais. A assessoria técnica e economia pronunciou-se pela improcedência das insurgências. A Procuradoria da Fazenda manifestou-se pela procedência parcial das duas representações e pela improcedência da outra. E o Ministério Público de Contas acompanhou esse entendimento. Em preliminar, peço referenda à decisão que determinou a sustação cautelar do certame. Discussão, votação, referendado. No mérito, acompanho os pareceres exarados pela assessoria técnica pela PFE e pela MPC para refutar a maioria das impugnações. Por outro lado, como disse o Ministério Público de Contas, é procedente a crítica dirigida ao prazo de 180 dias de reconfecção do atestado de aptidão técnica. Ante exposto, voto pela procedência parcial das representações de José Jadá Cervi Souza Júnior e de Gabriela Paim Rodrigues da Sílvia. E pela improcedência da representação de James Rodrigues. Caso a entidade decida continuar com o certame, proponho que se determine a supressão da previsão de prazo de emissão do atestado e habilitação técnica para sua admissibilidade nos termos da redação atualmente empregada no item 674 do edital. A previsão de fiscalização e vistoria na terceirizada para fins de verificação do cumprimento das obrigações estabelecidas. E a republicação do edital devidamente retificado nos termos acima. E é como eu voto, Sr. Presidente. Discussão e votação aprovada. Conselheiro Auditor, Samuel Furman. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Srs. Procuradores. Trata-se aqui de representações formuladas contra editais de pregões eletrônicos lançados pelas diretorias de ensino das regiões Mauá, Caeira e São Bernardo, Centro-Oeste, que tem por objeto o transporte de alunos do ensino fundamental e médio, inclusive portadores de necessidades especiais da rede pública estadual. Ao examinar referidas as representações, requisitou-se os editais para exame. O caso em que foi facultado de diretores regionais responsáveis, oferecimento e esclarecimento dos justificativos considerados pertinentes, como terminação de suspensão de certames até a ulterior decisão desse tribunal. Notificados os dirigentes providenciaram o envio das alegações de documentos, os feitos foram submetidos a regular a instrução processual, os órgãos técnicos com manifestações apostas em cada um dos processos. Esse é o relatório. Passo ao voto. Inicialmente, solicito referendo desse plenário para os atos anteriormente praticados, processos 1, 2, 1, 2, 3, 9, 8, 9, 16, 2, 1, 2, 3, 7, 1, 9, 8, 9, 16, 1, 1, 2, 4, 3, 1, 9, 8, 9, 16, 9, 1, 2, 3, 5, 3, 9, 8, 9, 1, 2, 3, 8, 9, 9, 8, 9, proponho que as matérias de tratados sejam recebidas como exames prévios de edital. Discussão, votação aprovada. Ainda em caráter inicial, registro terem sido distribuídas a relatoria da menina de conselheira Cristiana de Carlos Moraes, no total 35 representações formuladas contra editais de pregões eletrônicos das diretorias de ensino regiões Norte 1, 2, 3, Centro-Oeste, São Bernardo, Santo André, Guarulhos, Sul-Norte, Itacoquecetuba, Suzano, Mogi das Cruzes, Itabando a Serra, Itapevi, Caieira e Sorocaba, por prevenção, a partir do processo 10.817.989, da diretoria de ensino da região de Mauá. Embora de forma descentralizada, as diretorias regionais observaram certo padrão nos editais lançados, sendo que cada um dos sete representantes responsáveis pelas impugnações aqui tratadas formou apontamentos em alguns casos similares. As justificativas apresentadas foram todas oferecidas com argumentos semelhantes e agora passo à análise das principais impugnações feitas. Senhores, a matéria aqui tratada não é nova na casa. O eminente conselheiro Rocha Cittadini já relatou um desses processos, o eminente conselheiro Renato Martins Costa também, o eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. As falhas aqui é que são um pouco distintas das outras já tratadas em processos semelhantes da casa. Aqui nós temos de tudo, quer dizer, alguns representantes impugnam, aqui nós temos 12 representações feitas por sete representantes. Ainda constam no gabinete mais 23 representações, mas como todas estão ainda em trâmite e tratam de matérias semelhantes e dado a urgência de se dar um tratamento a essa matéria, eu decidi já trazer esse conjunto de 12 representações aqui para que possamos deliberar a seu respeito. Aqui está se tratando de pregões eletrônicos feitos por cinco diretorias regionais de ensino da Secretaria de Educação e há impugnações referentes a um edital feitas por um representante, há representantes que impugnam todos os editais, há vários representantes impugnando o mesmo edital, enfim. Parte das impugnações são improcedentes, podem ser afastadas de plano, como consta do meu voto. E entre aquelas mais graves apontadas pelos representantes e que devem ser consideradas procedentes, eu vou destacar três. A primeira delas, e considero a mais grave de todas, foi o fato de, em alguns editais aqui tratados, ter havido previsão de subcontratação de 95% do serviço solicitado, de transporte de alunos da rede de ensino fundamental e médio, portadores eficientes, 95% de subcontratação, o que retiraria o caráter personalíssimo que deve uma licitação ter e, além disso, facilitaria eventuais conluios entre as empresas subcontratadas, aumentaria o risco disso ocorrer. A segunda falha grave seria o fato de haver, em alguns dos editais, falta de uma previsão de rotas e horários em relação ao transporte de alunos, o que inviabiliza a formulação de qualquer proposta de preço por parte de licitantes. A terceira falha grave, que eu considero, seria o fato de, na especificação de exigência de experiência anterior por parte dos licitantes, na parte de qualificação técnica operacional, ter sido o serviço exigido apenas de serviços de fretamento ou, então, serviços similares, mas nunca se especificando a necessidade dos licitantes terem experiência prévia em transporte de alunos, o que seria fundamental, dadas as peculiaridades desse serviço e de sua importância, se tratar de transporte de alunos, crianças e portadores de deficiências especiais. Essas são as principais falhas que eu considero procedentes, mas, antes de ir para a parte deliberativa do voto, eu gostaria de fazer um comentário e até um alerta. Bom, foi noticiado aqui ao gabinete que, em outras regiões, diretorias de jornais de ensino, já começou a haver contratações emergenciais por conta de uma série de suspensões que tem havido diante de situações graves e necessidades urgentes de se contratar esse serviço de transporte. E eu esboço o seguinte raciocínio a vossas excelências. É sabido que falta de planejamento, desídia ou quaisquer outras condutas de natureza culposa ou dolosa por parte do administrador público não legitimam as contratações emergenciais com base no artigo 24 da lei 8666. Claro, diante de uma situação grave, de uma situação de risco de dano irreparável à prestação de serviço, essa contratação emergencial deve ser feita. No entanto, se ela tiver sido causada pela própria administração pública, ou seja, se essa situação emergencial tivesse sido causada por qualquer uma dessas condutas do administrador, é possível que se puna o responsável por toda essa situação desidiosa ou que configure um deficiente planejamento de certames licitatórios. Eu digo isso porque é questionável, inclusive no parecer jurídico da própria Secretaria de Estado, considerou-se não devidamente motivado a decisão, no entanto, discricionária, a decisão de se descentralizar a licitação de serviços de transporte público por todas as dezenas de diretorias regionais. Consequentemente, essa descentralização gerou uma proliferação de vícios e de talícios que, consequentemente, levaram ao surgimento de uma série de impugnações por parte de empresas, representantes, e a atuação dessa Corte de Contas suspendendo vários dos certames. Diante desse quadro, muitas vezes acaba-se sendo obrigado a fazer uma contratação emergencial, lá no fundo, causada indiretamente por uma decisão que talvez mereça ser reavaliada por parte da Secretaria de Educação e de sua coordenadoria, principalmente, de descentralizar, claro, se tivesse sido feito um apenas edital padrão e não editais descentralizados, que muito embora, na maioria das cláusulas, siga um modelo já previamente estabelecido, mas ainda apresenta uma série de peculiaridades que dão ensejo ao surgimento desses todos vícios, os riscos de se estar diante de situações emergenciais de contratação, em que a qualidade e a segurança do serviço de transporte de uma área tão sensível é afetada, não teria ocorrido. Então, no final da parte deliberativa do meu voto, eu faço uma recomendação e proponho o oficiamento ao Secretário de Estado, para que ele reavalie essa decisão, que, muito embora discricionária de descentralizar, pode estar causando essas, configurando essas situações emergenciais graves. Bom, conformidade, então, com o voto e relatório apresentados, acolhendo parcialmente impugnações apresentadas, meu voto é nos seguintes termos, para que a Prefeitura São Bernardo do Campo, desculpa, para que as diretorias de ensino das regiões de Mauá, São Bernardo do Campo, Caeda e Centro-Oeste, retifique os editais impugnados nos seguintes termos, reveja a questão relativa a essa subcontratação do objeto, seja para afastar a possibilidade de subcontratação, seja para reduzir os percentuais, ela está, hoje, portanto, em 95%, tendo como parâmetro para decisão administrativa os aspectos aqui expostos, reveja a numeração de itens e editalistas, corrigindo falhas identificadas, preveja no edital rotas a serem adotadas, indicando o número de alunos contemplados em cada qual, e também períodos em que serão transportados, certifique-se acerca de todos os encargos trabalhistas e sociais em incidentes sobre os custos da contratação, utilizando, portanto, acordos e convenções coletivas da categoria, e inserindo confirmada a hipótese e previsão acerca do vale de transporte e auxílio-credito, considere nas planilhas indicativas os custos dos contratos, os custos com equipamentos de telecomunicações, como rádios e celulares, desloque a apresentação de apólito de seguro para o momento da apresentação de veículos, ou seja, 15 dias após a assinatura do contrato, adote para fins de qualificação técnico-operacional experiência na atividade ser contratada, ou seja, o transporte de alunos, estabelecendo os quantitativos mínimos entre 50% e 60% dos montantes totais, e observando a súmula 24 desse tribunal, acrescente alternativamente a previsão de certidão negativa de recuperação judicial à positiva de recuperação judicial, acompanhada do plano de recuperação, restringe os efeitos da penalidade de suspensão ou impedimento de licitar descritos no inciso 3º à esfera do ente responsável pela punição, preveja e aceite de... preveja a aceitação de apresentação de certidão positiva com efeito negativo em relação aos débitos perante o CADIN estadual, e, por fim, aperfeiçoe a cláusula relativa à apresentação de documentos de regularidade fiscal das micro e pequenas empresas, deixando claro o momento em que tais documentos devam ser apresentados, qual seja o da assinatura do contrato. Por fim, aquela proposta que eu já mencionei, de, por intermédio dessa presidência, que seja expedido o ofício ao Excelentíssimo Sr. Secretário de Educação, para que, além de avaliar as questões atidentes à descentralização de serviços, estenda o entendimento adotado a todos os editais de licitação com as características dos aqui examinados. Devendo, Sua Excelência, adotar as medidas necessárias à promoção das alterações nos instrumentos e seu relançamento ao menor tempo possível, a fim de evitar contratações emergenciais que desnaturem a obrigatoriedade do procedimento do citatório e ponham em risco a qualidade e segurança dos serviços contratados. Todavia, e é importante estar em salva, na hipótese de serem inevitáveis tais contratações diretas, que estas perdurem apenas pelo tempo estritamente necessário à correção dos editais e concretização das licitações. Esse é o voto. Em discussão, com a palavra o conselheiro Sidney Beraldo. Eminente conselheiro Renato Patrins Costa. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a V. Exª, eminentes conselheiros. Cumprimento o Sr. Relator pelo voto. Agradeço ao conselheiro Sidney Beraldo a preferência da manifestação, embora tenha certeza ouvi-lo em primeiro lugar, me ajudaria muito. Eu concordo com as conclusões do Sr. Relator, mas tenho uma dúvida realmente expressiva quanto à questão da opção pela descentralização. Não vejo possibilidade material de, numa atividade tão espalhada como é a atividade de transporte escolar no âmbito do Estado, se elaborar um único edital estabelecendo todas as hipóteses que sejam necessárias ao atendimento do interesse público. E ilustro isso com uma determinação que é absolutamente pertinente, que é a da necessidade de serem estabelecidas as rotas específicas. Isso só pode ser feito em termos regionais, em termos locais. Não há possibilidade de centralizar esse tipo de coisa. Embora haja toda a pertinência e toda a conveniência no sentido de uniformizar as cláusulas como o V. Exª bem colocou. Eu vislumbro, pelo que o relatório e o voto puderam me propiciar, que a descentralização desceu ao nível das diretorias regionais de ensino. Me parece que foi esse o nível de descentralização. Que não penso ser um nível inadequado. Porque as diretorias regionais de ensino são os núcleos dirigentes e geograficamente distribuídos no Estado. Me parece muito mais importante que uniformizemos as cláusulas, eliminemos os problemas apontados, porém, ainda que em um edital centralizado, se permita pelo menos o estabelecimento de lotes a partir das diretorias regionais de ensino. Então, essa recomendação quanto à descentralização, ela, me parece, deva ser efetivada com os devidos cuidados. Porque a centralização absoluta talvez conduza à impossibilidade operacional de bem desenvolver essa contratação. Mas é um pensamento que coloco à consideração de vossas excelências. E gostaria de ouvir o conselheiro Beraldo. Não sei nem se a intervenção de sua excelência é nessa linha igualmente. O senhor Beraldo. Senhor presidente, senhores conselheiros. Bom, depois de ouvir o conselheiro Renato, realmente tomei a decisão correta ao passar a palavra e ouvi-lo. Primeiro, porque exatamente a minha dúvida, a minha preocupação se fundamenta exatamente nas colocações do conselheiro Renato. Eu acho perfeito as suas observações com relação à padronização do edital, mas eu não me sinto seguro em aprovar esta recomendação de centralizar isso. Eu penso que está da complexidade, nós estamos falando aqui de transportes de alunos, um número bastante significativo em regiões que têm características próprias, diferenças, uns municípios mais urbanos, outros mais rurais. eu penso que o caminho é a descentralização, aperfeiçoada, estudada, mas eu fico muito em dúvida e inseguro de aprovar esta recomendação no sentido de centralização de uma ação como esta. Continua a discussão. Com a palavra o conselheiro Decano Rocha Stadini. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, eu quero dizer que concordo em linhas gerais com o que foi dito pelo conselheiro Renato, pelo conselheiro Beraldo, também cumprimento o voto, que é bom porque resolve uma porção de problemas aí, mas me permite dizer uma coisa, eu tive a semana passada, aliás, as duas últimas semanas, com o secretário da Educação, e ele me disse que ele quer se ver livre de licitação, ele disse que a secretaria não tem condições de fazer licitação, fica o tempo inteiro ocupando o diretor, funcionários, e nós temos que nos preocupar com o ensino, e nós fazemos tanta licitação, eu estou refletindo o que o secretário Nalini, que foi nosso colega, presidente do Tribunal de Justiça, disse, ele está buscando uma maneira de se ver livre de licitação, que ele quer voltar a um sistema de que o Estado tenha um órgão próprio para fazer essa licitação, porque realmente a secretaria é muito grande, é o Estado inteiro, não sei como fará, viu, Conselho Renato, e também isso aqui, provavelmente essa minha colocação só vai tumultuar mais o problema, mas o secretário, eu não estou fazendo nenhuma inconfidência, ele toda vez que vem falar comigo, ele fala que ele quer ficar livre das licitações, por quê? A secretaria tem que, a toda hora, fazer todo tipo de contratação. Então, eu aproveito apenas para dizer isso e dizer que acompanho o voto do conselheiro Samy, mas acho que a recomendação, vamos esperar, de repente o secretário se livra de fazer licitação, nós não precisamos nem fazer recomendação, porque ele está querendo um órgão único fora da secretaria que faça. De repente ele consegue, isso não sei se é possível, isso já foi assim, o doutor Sérgio, que conhece bem, há de lembrar que no passado tinha um órgão que cuidava da licitação, depois mudou, o doutor Renato também lembra. Então, eu acho que essa recomendação nós podemos deixar para outra hora, de repente ele se livra da licitação. Está bom? É isso, acompanhe. doutor Samy, eu acompanho as sugestões de vossas excelências, deixa então só tirar uma dúvida, vossas excelências entendem que seria melhor tirar qualquer recomendação, como sugerido agora pelo ministro do Conselho Rocha Cidadini, ou para simplesmente mudar os termos do ofício que seria encaminhado, para que ele reavaliasse a forma como tem sido feitas as descentralizações, de modo a tentar uniformizar, homogeneizar o máximo possível, porque certas cláusulas, certamente, se tivessem sido submetidas a uma supervisão do ente central, não teriam aparecido nesses editais das diretorias regionais. A subcontratação de 95%, isso daí não teria surgido se tivesse ouvido o melhor controle da coordenadoria geral. Isso que eu pergunto a vossas excelências, se podemos manter o ofício, mas simplesmente adaptar sua redação para que, realmente, que reavaleça a forma como tem sido feita a descentralização dos editais. Conselheiro Mariano Patrícia Costa. Sr. Presidente, eu acho que são duas coisas distintas. A homogeneização dos termos do edital que se espalham, a padronização, ela é de todo desejável, respeitadas eventuais características locais que precisem ser atendidas. Essa padronização não necessariamente se identifica com a centralização do procedimento licitatório. O que me preocupa e acredito igualmente tenha chamado a atenção do conselheiro Beraldo, do conselheiro Roque, é o fato dessa recomendação ser compreendida no âmbito da Secretaria da Educação como uma determinação de que se centralize num único edital toda a contratação para suprir essa necessidade pública. Então, eu preferiria que esse ofício se centralizasse na padronização dos termos do edital respeitadas as mínimas características e peculiaridades locais eventualmente necessárias, de modo de atender o interesse público. porém, sem que acenássemos para a necessidade ou conveniência de que em um único edital a Secretaria da Educação promovesse essas contratações. Em discussão? Ouço novamente o conselheiro Samir Furman. Não, acolhe o senhor. Então, aqui então tem um voto do conselheiro Samir Furman que acolhe a representação paralisa a licitação vão votar. Em votação aprovada. E também o ofício encaminhado da Secretaria da Educação que padronize a questão das licitações encaminhando como uma orientação do Tribunal de Contas. É isso? Isso. Com a retirada da recomendação de centralização. Sim, sim. Sr. Presidente, me parece que o nível, a profundidade da descentralização está dentro do núcleo da discricionariedade administrativa. A não ser que o Tribunal conseguisse aqui comprovar de maneira inconteste que essa descentralização fosse prejudicial ao interesse público por razões claramente colocadas. Mas acenar com a necessidade dessa centralização sem que imputemos concretamente a inconveniência da descentralização me parece interferência na liberdade da discricionariedade do administrador. O ofício será solicitando que haja uma padronização. Perfeitamente, Sr. Presidente. Perfeitamente. E o limite da descentralização continua na mão da secretária. do gestor público. Sr. Presidente. Só. O iminente do conselheiro de Marca e a Rodríguez. Embora já com a discussão encerrada, me parece que o trabalho do iminente com o doutor Sambi Furman é só uma questão realmente de aperfeiçoar a redação, porque as ideias estão colocadas aqui e me parecem suficientemente claras. Até porque, sua excelência, apresenta-se como de interesse submeter a questão excelentíssima, Sr. Secretário. O tribunal está ponderando, fazendo os apontamentos, submete a questão ao secretário. Talvez, na parte conclusiva, seja interessante aperfeiçoar, porque a proposta é de que, por intermédio da presidência, seja expedido ofício ao Sr. Secretário da Educação para, além de avaliar as questões atinentes da descentralização do serviço, avaliar, novamente se usa o termo avaliar, uma determinação, estendo o entendimento adotado, aquele que for adotado, qualquer que seja, a todos os editais de licitação com as características dos aqui examinados, inclusive descentralizados. Me parece. Então, me parece que é uma questão de aperfeiçoar simplesmente a redação, que ficaria a cargo do eminente conselheiro relator dentro desse princípio. Sim. Então, em votação, aprovado, o conselheiro relator vai fazer, vai escrever e, democraticamente, nós vamos assinar, caminhando, acolhendo todas as ponderações aqui, usando uma palavra, modulando as ponderações aqui. Queria, só para informar aos senhores conselheiros, o próprio secretário da Educação, conforme falou o conselheiro Rocha da Dini, oficiou, tribunal de contas, a presidência, pedindo que ajudasse na questão da licitação, como poderia fazer, ou seja, ele também sente dificuldade, porque, é claro, o fim da educação é questão pedagógica, cuidar da educação, mas, é o que temos hoje, portanto, vamos orientá-lo. Em votação, discussão, aprovado. Agora, representação formulada contra o digital de pregão presencial da Prefeitura. Encerrado o exame prévio digital, tirando a emoção do eminente conselheiro Sandro Furman, vamos agora passar a ordem do dia da sessão estadual. eminente conselheiro substituto Valdely Antônio Polizelli. Qual a palavra? O item 1 são recursos ordinários interpostos pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, o DAE, e por FBS Construção Civil e Favimentação, contra acordo que julgou irregular a licitação e o contrato firmado entre ambos para execução de serviços de limpeza, desassosciamento, derrocamento e recuperação de margens do Rio Paraitinga, aplicando multa de 160 féspedes para o superintendente do DAE. A Procuradoria da Fazenda do Estado manifestou-se pelo provimento do apelo em preliminar com êxito dos recursos. Entrescção e votação aprovada. No mérito, a cotação de preços emprestada que ora se analisa é revestida de peculiaridades que, neste caso concreto, conduzem à aceitação dos argumentos recursosais. A decisão recorrida condenou a pesquisa de preços feita pelo DAE, apenas na parte em que se considerou valores provenientes de contratação anteriormente usada. No entanto, a cotação original que serviu de parâmetro para este procedimento e já foi aprovada por esta Corte, ocorreu poucos meses antes deste certame, a razão pela qual não há que se supor a defasagem dos valores obtidos. Além do que, a licitação resultou em preços compatíveis com os anteriormente orçados, o que confirma a ausência de dano ou de prejuízo em função da prática adotada. Também pode ser afastada a exigência de comprovação de irregularidade junto à Fazenda Municipal, visto que a impropriedade não provocou danos ao procedimento e já foi corrigida pela origem. Então, disposto, acolhe a manifestação da PFE e voto pelo provimento dos recursos com a consequente exclusão da pena imposta. Combinado, conselheiro, Rândio Clóvis. Sr. Presidente, eu relatei a matéria em primeira instância, tive entendimento diverso, inclusive estou consultando o voto que proferi na ocasião, que se baseia em jurisprudência em sentido contrário àquela que o eminente conselheiro Valdemir agora traz. Então, a matéria me parece dividida quanto à sua conclusão. Eu me permitirei pedir vista eu vou retirar de pauta para analisar melhor essa provoca da Vossa Excelência. No voto de primeira instância, eu cito, inclusive, jurisprudência relatada pela eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes no sentido da minha conclusão. Vou retirar de pauta então para analisar. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência. Uma palavra novamente ao conselheiro substituto ao doutor Sammi Furman. Sr. Presidente, recurso ordinário interposto pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica da E contra a decisão de Primeira Câmara que julgou regular o primeiro aditivo e regular o segundo o aditivo aplicando as posições do artigo 2º da lei de compreendar 7.09. Órgãos técnicos da Casa pelo conhecimento e não provimento preliminamente conheço do recurso. Eu vou estar só conhecido. No mérito, nego-lhe provimento. E tem três recursos ordinários repostos pelo Sr. Islaíra Alberto Soares Carrembou, João Abucuterneto e pela CDHU contra a decisão de Primeira Câmara em que julgou irregulares a concorrência e contrato e termo em epígrafe aplicando multa de 200 o FESP. A questão que ensejou o julgamento desfavorável foi a falta de planejamento que resultou na celebração de aditamento a agravar a situação. O aditivo concedeu apenas 5% de desconto ao passo que o pactuado previa pactuado entre as partes previa 23,40% contrariando o artigo 65, parágrafo 1º da lei de licitações. TFS e DG foram pelo conhecimento e provimento preliminamente conheço do recurso. Destaco que a própria CDHU informou não ter havido nenhum impedimento para a realização de estudo mais profundo e apropriado acerca da situação de suporte e estabilidade do solo local elaborado com fim de embasar e elaborar projetos de geotécnica e terraplanagem. A equipe de engenharia da TJ elaborou estudo demonstrando que a CDHU tinha desde o início conhecimento do terreno bem como das dificuldades em termos de drenagem e suporte de solo que a região de mangue apresenta. Ressaltou que os estudos de capacidade e suporte estabilidade do solo devem ser feitos quando da elaboração do projeto básico. Além disso, o fato da CDHU após acrescentar serviços não previstos originalmente ela ter se valido desse fundamento para aplicação de desconto não previsto contratualmente gerando prejuízo ou erário tendo em vista que o montante ajustado era da ordem de 23,4% montante do ajuste ao passo que o aplicado foi apenas de 5% portanto voto pelo não provimento dos recursos. E discussão? Sr. Presidente. Ministro, Conselheiro Irigar Camargo Rodrigues. É que eu vejo que a Procuradoria da Fazenda e a SDG manifestaram-se pelo provimento para conhecer as razões dos órgãos técnicos e eu me permito solicitar a vista do processo. É regimental ao Governo de Sua Excelência. Encerrado a pós-estadual agradeço o ilustre Procurador da Fazenda Tonísio Menezes Neto e passemos aos exames prévios de edital sessão municipal Conselheiro Antônio Rocha Cittadini. Sr. Presidente, inicialmente para referendo impugnação que recebi de Pitangueiras, de Adema, Amarilha, Campo Limpo, Paulista e Barueri. Solicito o referendo. Em discussão e votação referendável. Agora, de São Sebastião, edital pregão presencial, aquisição de material de limpeza, os órgãos da Casa acolhem parcialmente e o meu voto é também pela procedência parcial conforme apontado pelos órgãos da Casa. Em discussão, votação aprovada. O seguinte é São Roque, o nome do santo é forte, mas não estou impedido. O nome do santo é forte, mas é procedente à impugnação, os órgãos da Casa apontam as irregularidades que devem ser suprimidas e eu também voto pela procedência da representação. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item Prefeitura Municipal de Assis, execução de obra de engenharia e imóvel público no Parque Ecológico Água da Porca. A impugnação é... Isso aqui deve ser coisa de palmeirense. Ramos Salles Construtora foi impugnado. Eu também acompanho a Casa e dou pela procedência parcial. Em discussão, em votação, aprovado. O item seguinte é São José dos Campos, transporte de alunos. Aqui também há apontada a procedência pelos órgãos da Casa. O meu voto acolhe a representação pela procedência. Em discussão, em votação, aprovado. Conselheiro de Garca, Amargo Rodrigues. Senhor presidente, trago apenas o referendo ao pregão presencial da Prefeitura Itapecerica da Serra para registrar preço para prestação do serviço de transporte escolar. Em discussão, em votação, referentado. E é só isso. Deve ter algum engano. Não tem mais processo. Então, agora, conselheiro de Garca, Renato Matris Costa. Para referendo, senhor presidente, TCs 13063, representação contra a concorrência da Prefeitura de Piracicaba, 12848, representação contra a concorrência da Prefeitura de Ilhabela, 12891 e 12957, representações contra o pregão presencial da Prefeitura de Registro, 12906, representação contra o pregão presencial da Câmara Municipal de Santo André e 12959, representação contra a tomada de preço da Prefeitura de Guariba. Em discussão, em votação, aprovado. Munico a extinção e, consequente, arquivamento dos seguintes processos por revogação dos correspondentes certames, 12544, 12732, representação contra a seleção pública 1, 2016, da Prefeitura de Cajamar e 12649, representação contra o pregão presencial 104, 2016, da Prefeitura de Louveira. Em discussão, em votação, aprovado. Votos de mérito, todos com relatório e conteúdo do voto previamente encaminhados a vossas excelências. TC 11141, representação contra o pregão presencial 6, 2016, da Prefeitura de Petoledo, que tem por objeto registro de preço de aquisição de materiais escolares e de escritório. A instrução converge no sentido da procedência parcial e o meu voto acompanha, devendo a Prefeitura rever a redação dos sub-itens, de modo que as amostras fiquem a cargo apenas da licitante vencedora com prazo razoável de atendimento. Revisar a redação do preâmbulo do edital para atender as exposições do artigo 40, capto da lei 8666, sanar a omissão em relação aos locais de fornecimento do objeto, adequar o conteúdo dos sub-itens às exposições ditadas pela resolução conjunta da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 1751, de 2014, rever a redação do sub-item, adequando a prova de irregularidade perante a Fazenda Municipal aos tributos decorrentes do ramo de atividade das licitantes e compatíveis com o objeto contratual nos termos do voto, estabelecer objetivamente os indicadores de boa situação financeira que serão considerados para aceitabilidade do balanço patrimonial e, por fim, excluir as disposições atinentes à previsão de acréscimo de 25% dos quantitativos registrados. E discussão? E votação? Aprovado. TC 11, 804, representação contra o pregão presencial 23, 2016, da Prefeitura de Rifaina, objeto, registro de preço para fornecimento parcelado de materiais de expediente. Com a instrução, voto pela procedência parcial, determinando que a Prefeitura retifique o edital, excluindo do item 322 a vedação de acesso às empresas em processo de recuperação judicial e, consequentemente, ajustando, no mesmo sentido, as demais cláusulas correlatas, notadamente, para fazer constar do instrumento a condição de apresentação do plano de recuperação devidamente homologado pelo juízo de direito competente. E discussão? E votação? Aprovado. E o TC 12, 111, representação contra a concorrência 3, 2016, da Prefeitura de Ibirigui, tem por objeto construção de um prédio para implantação de creche escola. Também aqui, a convergência na instrução no sentido da procedência parcial. E meu voto acompanha determinando que a Prefeitura providencia a reavaliação da planilha de quantidades e custos unitários, atualizando os valores estimados na conformidade da cronologia do processo licitatório, bem como verificando eventuais incompatibilidades entre o projeto executivo e a aludida planilha, providenciando administrativamente as correções e aprimoramentos que se façam necessários. Em discussão, em votação, aprovado. Conselheiro Cine Liberal. Senhor presidente, senhores conselheiros, trago para referendo desse plenário os TCs 12.850, 12.900, 12.983, 13.005, 13.022, 16, que tratam de espaço por meio dos quais solicitei para exame cópia dos seguintes editais. Pregão 51.16, do Serviço de Saneamento Ambiental de Santo André, cuja finalidade é o registro de preço para aquisição de uniformes. pregão 104.16, da Prefeitura de Sertãozinho, que tem por objeto a prestação de serviços de montagem e instalação de conjunto completo de iluminação. E pregão 150.16, da Prefeitura de Barueri, que tem por objeto o registro de preço para aquisição de uniformes escolares. para referentes, senhor presidente. Discussão e votação reverendada. Comunico a vossa excelência que declarei extinto o processo 11.362.16, sem julgamento de mérito da Prefeitura de Mujiguassu, em virtude da revogação da tomada de preço 04.16. Essa corte toma conhecimento do equipamento. Agora, para julgamento TC 11.423.16, que trata de edital do pregão 411.16, da Prefeitura de Altinópolis, que tem por finalidade prestação de serviços de coleta e análise de água do sistema de abastecimento municipal. Conforme relatório e voto encaminhados, consideram com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas procedentes às impugnações, devendo à administração para dar seguimento ao certame, adequar às exigências de habilitação técnica à lei de regência e ao enunciado das súmulas 17 e 24 e possibilitar a apresentação de certidão positiva de recuperação judicial. é como voto. Tem discussão e votação aprovada. Para julgamento TC 11 637-16, que trata de edital do pregão 37-16 da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, que tem por objeto a locação tipo fretamento de um veículo adaptado e um reserva com o motorista para atendimento ao serviço de transporte especial. Relatório e voto já disponibilizados, considero com os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas parcialmente procedentes às impugnações, devendo à administração para dar seguimento ao certame, consignar de maneira expressa a necessidade de apresentação de registro na MTU para a celebração de contrato, concedendo-se prazo suficiente para o cumprimento da obrigação, estabelecer o critério de reajuste contratual e possibilitar a apresentação de certidão positiva de recuperação judicial e extrajudicial. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, com a palavra, a senhora do conselheiro Auditor do conselheiro Auditor do conselheiro do conselheiro edital da tomada de preços nº 3.016 da Prefeitura de Boa Esperança do Sul e o edital do pregão presencial nº 3.016 da Prefeitura Municipal de Olímpia. Trago proposta de suspensão, senhora. Em discussão, votação, aprovado. TC12-390-16 Trago para referendo a decisão mediante a qual se determinou a suspensão do pregão presencial nº 9.016 da Prefeitura Municipal de Miracatu com vista ao registro de preços para a aquisição de kits de materiais escolares. Comunica ainda que determinei o arquivamento da representação em face da revogação do certame pela Prefeitura. Em discussão, votação, aprovado. TC 1066-16 Representação formulada contra o edital do pregão eletrônico nº 24.016 promovido pelo Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto SEMAI de São José do Rio Preto para reparo de componentes e fornecimento de peças de sistema de transmissão de bomba de eixo prolongado retirado de bombeador de poço e instalação dos novos componentes. A representante questiona a condição para comprovação da capacidade técnica a não separação do objeto em lotes a condição de pagamento e o fato do edital ser assinado pela gerente de operação e manutenção de água. Os atos integraram a sessão do dia 29 de de junho quando os retirei da pauta para aprofundar a discussão. A assessoria técnica de engenharia em detalhado parecer manifestou-se pela procedência parcial da impignação tão somente no que se refere a retirada da expressão em poços do aquífero guarani. Sua chefia e Ministério Público de Contas acompanharam. A SDG manifestou-se pela improcedência. Passo ao voto. A opinião criteriosa da assessoria técnica de engenharia revela que as condições são coerentes com a execução do objeto. A única correção a ser feita se resume na exclusão da expressão em poços do aquífero guarani para atendimento da súmula 30 desse tribunal e com o fim de se afastar qualquer risco de inabilitação de proponente. No mais, são improcedentes as impugnações direcionadas contra as demais disposições dessa cláusula de qualificação técnica e mesmo contra a reunião do serviço numa só contratação. Quanto às demais críticas, o edital traz informações suficientes concernente às condições de pagamento e a dúvida suscitada em relação à subscrição do instrumento convocatório pela gerente de operação e manutenção de água também foi afastada com base em documento que demonstra a devida delegação pela autoridade competente. Diante do exposto, voto pela procedência parcial da representação, devendo o SEMA e retificar o edital tão somente para excluir a expressão em postos do aquífero Guarani. Como voto, senso? Em discussão? Em votação? Aprovado. TC 1237816. São embargos de declaração opostos por Luiz Daniel Pelegrini em face de acordo proferido por esse tribunal pleno que julgou pela procedência parcial das representações formuladas em face do edital de concorrência da Prefeitura Municipal de Porto Feliz para a contratação de serviços de transporte de alunos da Zona Rural com fornecimento de monitor. O embargante afirma que o acórdão omitiu-se quanto à vedação à participação de cooperativas no certame. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. No mérito, assiste razão ao embargante porque a decisão não analisou a sua impugnação sobre o item que vedava a participação de cooperativas no certame. Contudo, não lhe assiste a razão ao argumento. A possibilidade de vedar o ingresso de sociedades cooperativas em certames envolvendo mão de obra foi admitido no julgamento do TC 243610 que analisou o edital de licitação de objeto similar ao que a hora se cuida. A preocupação desta Corte subsiste no sentido de evitar eventual responsabilidade trabalhista decorrente dessa forma de contratação a razão pela qual entendo que por hora deve ser adotada a mesma orientação dos precedentes mencionados. Por esses motivos, voto pelo acolhimento dos embargos de declaração no sentido de fazer constar do voto condutor do acordo combatido a improcedência da crítica dirigida ao item 212 do edital. É como eu voto. Em discussão da votação aprovada. TC 10 426 é um pedido de reconsideração promovido pela Prefeitura de Votoporanga em face de acordo que decidiu pela procedência da representação formulada em face do edital de pregão presencial 2252 2015 para a contratação de serviços de sistema eletrônico de gestão tributária aplicando multa responsável por descumprimento de ordem anteriormente exerada por esta Corte. O Ministério Público de Contas pronunciou-se pelo não provimento do recurso. Em preliminar recurso em termos dele conheço. No mérito a ordem emanada naqueles autos foi suficientemente clara e precisa afastando o argumento de que os servidores da municipalidade não teriam compreendido adequadamente o conteúdo do julgado e daí o seu descumprimento. Ante exposto acompanho o MPC e voto pelo não provimento do apelo. Em discussão e votação aprovada. Conselheiro do Instituto Editor Samir Furman Sr. Presidente, representação formulada contra o edital do pregão presencial da Prefeitura de Jandira que tem por objeto registro de preços para a controlação de empresas especializadas em prestação de serviços para recarga de cartuchos, de tinta e toner, troca de cilindro de impressão, etc. A TJ, Chefia e MPC foram pela procedência das impugnações. Passo ao voto. Na conformidade relatório e voto encaminhado previamente a vossa excelência, considero procedente de representação para o fim de determinar a Prefeitura de Jandira que retifique o edital de forma a realizar adequada pesquisa prévia de preços, estabelecer como parômetro um orçamento compatível com o mercado, prever cota de até 25% do objeto para micro e pequenas empresas como forma de dar atendimento ao artigo 48 e o terceiro da Lei Complementar 1, 2 e 3 de 2006, alterada pela Lei Complementar 1, 4 e 7 de 2014, segregar os lotes em itens de marcas assemelhadas, estabelecer cláusula de qualificação técnica compatível com as determinações do artigo 30 da Lei de Licitações e eliminar a subjetividade constatada no prazo de validade das propostas. Discussão e votação aprovada. Encerrada do PEP digital, municipal, passemos agora à ordem do dia municipal. Há gravos que relatarei e darei o voto. Agravo TC 537-2002, Juliano Mendonça Jorge, prefeito de Miguelópolis. Relatório. Exame agravo interposto por Juliana Mendonça Jorge, na condição de prefeito principal de Miguelópolis, contra o despacho da presidência, que indiferiu liminarmente por interprestividade o recurso ordinário contra a presença que equipou multa, principalmente de determinação do conselheiro. Em suas razões, o recorrente alega que houve cumprimento da determinação e que seu ensejo a multa, não havendo que se falarem quando dolosa ou culposa. Em estado, o GTP posicionou-se pelo conhecimento do agravo, porque preencheu os requisitos materiais intrínsecos e, no mérito, opinou pelo não provimento, ratificando que é extemporâneo o recurso. Assim também entende o doutor do Ministério Público de Contas em parecer de folhas. É uma relatória. Em preliminar, preencheu os requisitos com êxito do agravo, com sua votação conhecida. No mérito, não assiste a razão agravante. A insurgência contra a multa aplicada por que recebida como recurso ordinário foi apresentada fora do prazo, conforme consta nos autos e atestado pelo GTP. Apesar disso, sem entrar o mérito das considerações postas pelo agravante, nada impede que o relator do processo tenha conhecimento das razões tecidas, eis que o direito de petição e o princípio natural do juízo natural se alinhe à natureza da multa imposta por descumprimento de determinação. Diante disso, voto pelo conhecimento do agravo e no mérito pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado. agora, TC 182-2010, exame de petição interposta por serviço de saúde do doutor Cândido Ferreira, contra o despacho da presidência que indeferiu liminarmente por interpensividade, pedido de reconsideração, recebido como recurso ordinário em face de aplicação de multa por descumprimento e determinação do conselheiro. Não obstante a denominação o embargo e a declaração conforme a necessitação do gabinete técnica da presidência, a peça recursal pode ser recebida como agravo, com esteio no princípio da fugibilidade que está previsto no artigo 54, da lei complementar 609-93, considerando-se também sua tempestividade, cinco dias a contar a publicação do diário oficial ou da ciência da parte. Nas razões de agravo de folhas, o recorrente alega que não há que se falar em tempestividade do recurso, esse que, na verdade, tratou-se de mera apresentação de informações complementares a recursos anterior e tempestivamente protocolado. Em Estado, o gabinete da presidência posicionou-se pelo conhecimento do agravo, dado que preencheu os requisitos materiais intrínsecos do mérito, opinou pelo não provimento, ratificando o ex-tempoderamento do recurso. O Ministério do Público de Contas manifestou-se pelo prosseguimento do feito, certificando que os autos não foram selados no sistema do artigo do ato normativo. Em preliminar, os requisitos estão presentes com êxito do agravo, em discussão de votação conhecida. No mérito, não assiste a razão agravante. A insurgência quanto à multa aplicada por que recebida como recurso ordinário foi apresentada fora do prazo, como está testado pelo GTP. Apesar disso, sem adentrar ao mérito da condição oposta pelo agravante, nada impede que o relator do processo também tenha conhecimento das razões tecidas, eis que o direito de petição e o princípio do juízo natural estão se alinhando à natureza da multa imposta por descumprimento da determinação. e, diante disso, voto pelo conhecimento do agravo e no mérito pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Passemos agora ao examenador municipal, às tentações orais, quando, esses senhores conselheiros, nós anteciparemos aqueles que, os senhores defendores estão aqui. Convido para que assuma a tribuna doutor Ivanildo Aparecido Machado Siqueira, que representa a sociedade operária humanitária. O item 35, relatoria do Conselho Sindicato Nacional Beraldo, é o TC 1592-2009. Aqui é o recurso ordinário da sociedade operária humanitária e Silvio Ferreira da Silva, ex-prefeito de Limeira. Agradeço, senhores defensor, e passo a palavra ao senhor relator. Cumprimento o eminente advogado, doutor Ivanildo Aparecido Machado Siqueira. Passo ao breve relatório do item 35. Em apreciação, recursos ordinários interpostos pela sociedade operária humanitária, e por Silvio Félix da Silva, ex-prefeito, contra a córdão da primeira câmara, que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados no exercício 2008, com amparo em convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Limeira e a sociedade operária humanitária, objetivando integrar o hospital no sistema único de saúde e realizar, entre outros, o atendimento de urgência e emergência no pronto-socorro. Os motivos que levaram o juízo desfavorável da matéria foram os seguintes. A impossibilidade de se verificar se as despesas apresentadas pela beneficiária se referiam ao cumprimento da finalidade do objeto do convênio, prestação de serviços pela conveniada e o pagamento deles pela conveniente, não se tratando de prestação de contas e finalidade da entidade não condizente com o objetivo do convênio e o não atendimento das instruções do tribunal. a instrução é desfavorável. É o breve relatório. Eu ouço com atenção o eminente defensor. Com a palavra do defensor pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, ínclitos conselheiros, Ministério Público de contas, esse recurso ordinário a princípio em sede de preliminar foi questionado o cerceamento de defesa muito embora essa defesa tenha conhecimento de que quando foi assinado o convênio o presidente da entidade conveniada assinou o termo do qual tinha conhecimento do artigo 90 da 709 lei complementar. Porém, por se tratar de tomada de contas essa defesa se viu cerceada na não notificação do presidente para apresentação de suas justificativas, suas defesas e assim por diante porque em outros processos inclusive desta casa da qual essa entidade já tem 80 anos essa associação o único processo que até o momento tem sob ela e essa irregularidade é esse que está sendo discutido. Então, optou-se para se direcionar com o cerceamento de defesa com base no artigo 91 da lei 709. Muito embora eu tenha visto os pareceres tanto do Ministério Público da ATJ mas o que me fez vir a esta corte de contas foi a manifestação contida nas folhas 554 pelo secretário diretor-geral na qual ele entende que houve sim o cerceamento de defesa porém ele deixa a critério de vossas excelências a aprovação ou não dessa preliminar de cerceamento e a título de esclarecimento eu trouxe até um despacho recente agora do dia 2 de maio de 2016 de uma conta análoga uma conta semelhante da mesma entidade do mesmo órgão concessor do qual se dá o prazo de 30 dias para a manifestação e não havendo a manifestação no próprio despacho diz assim caso não haja manifestação determine deslizar que os responsáveis sejam notificados por AR coisa que não aconteceu nesse processo do qual as contas foram julgadas irregulares então eu em sede de preliminar insisto no cerceamento de defesa por parte da entidade na questão de mérito muito embora extemporâneo foram juntados todos os demais documentos dos itens apontados como irregulares acreditando então já na preliminar sendo aprovada na questão de mérito entendo também que já foram justificados todos os apontamentos mas para ser bem sucinto requeiro o acolhimento desse recurso e que sejam anulados todos os atos desde a não notificação do presidente da entidade conveniada nada mais agradeço o professor com a palavra o senhor relator também cumprimento defensor e retiro de pauta para analisar o argumento regimental agradeço o senhor defensor passemos a outro item que é defesa oral eu convido o advogado doutor Marcelo Palaveri que é na tribuna aqui o item 44 TC 480 2011 é o conselheiro relator substituto auditor valdenino antônio polizelli recurso dinário de palminio altimare filho prefeito do município de rio claro defensor defende o recorrente agradeço defensor palavra seu relator complemento o doutor Marcelo Palaveri o item 44 foi interposto pelo prefeito de rio claro para combater a decisão que julgou procedente a representação contra possíveis irregularidades na condução do pregão presencial 8 2011 instaurado para contratar empresa especializada na prestação de serviços de consultoria técnica especializada em planejamento governamental da gestão orçamentária e financeira e para monitoramento das políticas públicas de acordo com o voto condutor as elegações apresentadas pela origem não foram suficientes para justificar as questões apresentadas pelos órgãos instrutivos e nem capazes de afastar as irregularidades constatadas nos autos entre elas a ausência de projeto básico não comprovando a economicidade do ajuste comprometendo todo o processado a TJ chefia e a MPC são unânimes pelo não provimento é assim do relatório excelência com a palavra o senhor defensor pelo tempo regimental agradeço o doutor Dimas Eduardo Ramalho senhor presidente aqui em cumprimento doutor Valdemir Polizelli nobre substituto auditor relator do processo cumprimento dos demais conselheiros que acompanham esse colegiado doutor Rafael representante do Ministério Público de Contas doutor Sérgio Esqueira Rossi representante da Secretaria e Diretoria Geral como bem colocou o nobre relator doutor Polizelli nós temos em pauta um processo de julgamento que analisa um contrato firmado entre o município de Rio Claro e a empresa Alfaplan para consultoria técnica na contratação de metodologias do PES e ZOOP que destinavam-se ao planejamento da ação governamental ao planejamento da gestão orçamentária e financeira e ao monitoramento de políticas públicas e de projetos e de atividades do município no exercício de 2011 três questões básicas como disse doutor Polizelli foram as motivadoras do julgamento pela irregularidade permito usar a ordem que me pareceu ser mais adequada sendo elas primeiro a discussão sobre a escolha da metodologia adotada em segundo aquela que foi enfatizada pelo doutor Polizelli na exposição das questões do processo referentes a eventual ausência de informações do projeto básico para apresentação de propostas e uma terceira questão que rondou toda a instrução dos autos que diz respeito a eventual situação em que os servidores públicos municipais poderiam eles próprios terem desenvolvido as atividades que foram objeto de contratação seguindo essa ordem eu me permito analisar primeiro a questão da escolha da metodologia PES-ISOP e aí vou me valer das palavras do doutor Renato Martins Costa naquilo que foi a discussão do exame prévio relatado pelo auditor Samy Vurma no que diz respeito ao exame prévio da Secretaria do Estado para trazer as palavras dele e dizer que aí o que nós temos é uma discussão sobre a escolha administrativa e portanto sobre a discricionariedade da administração no sentido de saber ela como e por que escolher a definição do objeto que será contratado no futuro me parece que essa questão fica dentro da questão relacionada com a conveniência e oportunidade ou seja o município necessitava de uma consultoria para tratar das questões relacionadas ao planejamento entendeu que o método que ele buscou esse método vinculado com o método PES e o método ZOOP eram métodos amplamente difundidos na questão de planejamento e na questão de gestão entendeu que com isso ele estava definindo adequadamente o objeto esse método PES e esse método ZOOP são métodos conhecidos daqueles que trabalham com a questão relacionada com a gestão pública e que vão ao encontro daquela que é a ideia do próprio tribunal de contas no sentido de priorizar e prestigiar a questão relacionada à gestão pública tanto que o próprio governo do estado através do CEPAM já no ano de 2009 portanto dois anos antes do início desse processo solicitatório pelo município de Rio Claro já havia divulgado esse tipo de metodologia em uma parceria que tinha feito com a Unicamp divulgando uma cartilha denominada um método de governo a Unicamp tem estudos relacionados com a efetividade desse método PES e método ZOOP tanto que o próprio município de Rio Claro antes de 2011 quando contratou esse serviço de consultoria já havia em 2009 contratado a Unicamp para promover curso aos seus servidores servidores esses que foram capacitados para o uso dessa metodologia então na verdade o que mais nada menos aconteceu foi que em 2011 o município deu andamento a esse tipo de contratação deu andamento a implementação dessa metodologia para promover e auxiliá-lo na gestão pública no que diz respeito às questões orçamentárias financeiras aos projetos e aos planos de trabalho que iriam desenvolver nós trouxemos aos autos em recurso ordinário mais elementos e mais referências de como esse tipo de método é usado pelas diversas administrações públicas no Brasil afora nós tivemos a oportunidade de juntar contratos do governo de Goiás o governo do Mato Grosso o governo do Amazonas em que eles se valem dessa metodologia para fazer aquilo que diz respeito ao planejamento da gestão pública tivemos a oportunidade também de juntar contratações de conselhos regionais e de conselhos federais de profissões regulamentadas e mais recentemente tivemos a oportunidade de verificar que até os próprios tribunais de contas pelo Brasil afora se valem dessa metodologia para otimizar e melhorar a gestão pública daquilo que eles são encarregados por exemplo o tribunal de contas do estado de Roraima se vocês pesquisarem na página da internet encontrarão cartilhas e documentos preparatórios para o desenvolvimento da metodologia do PES e do ZOOP nesse sentido de forma que me parece superada e usando as palavras que o doutor Renato colocou no que diz respeito a conveniência e oportunidade me parece superada essa primeira questão que seria a de debater o motivo pelo qual se escolheu a metodologia PES e ZOOP isso estava e está dentro do campo de discrecionalidade e o município não avançou em nada no sentido de definir uma metodologia que era fora de propósito ou que não era conhecida de todos a segunda questão que naquela ordem que eu fiz proposta a vossas excelências diz respeito a ausência de eventual projeto básico o anexo 4 do edital que foi denominado termo de referência é um anexo extremamente detalhado ele contém lá o detalhamento de como será feita a execução que consistirá na execução de horas técnicas de 1460 horas técnicas de execução esse anexo 4 tem também o item 4 do anexo 4 e o item 5 onde eles estabelecem quais são os eixos de atividade consultiva que deverão ser desenvolvidos pelas entidades mas entendeu a prefeitura que ao se falar em metodologia PES metodologia ZOOP como isso já é difundido e disseminado na literatura específica só essas informações já seriam suficientes para que qualquer interessado de mercado conhecedor da atividade consultiva tivesse suficiente informação para apresentar sua proposta mas não se limitou a isso fez o anexo 4 de nomeado termo de referência ao edital e ao fazer esse anexo 4 apresentou informações complementares no sentido de dizer que haviam elementos para formulação fácil das propostas pelos licitantes e por fim a terceira das questões que é uma questão recorrente no processo que é de discutir se essa atividade não poderia ser desenvolvida pelos próprios servidores públicos municipais aí vossa excelência são de convir comigo que os municípios do estado de São Paulo por mais que estejam preparados para atividade gerencial ainda dependem como dependem nesse acordo como dependem de outras consultorias especializadas por não deterem profissionais específicos para fazer essa atividade consultiva tal como contratada no caso de Rio Claro o que queremos que fique claro aqui a vossa excelência é que essa consultoria diferentemente do que parece ter ficado definido na instrução dos autos ela não foi contratada e ela não executou efetivamente as atividades afetas aos servidores públicos municipais ou seja ela atuou na atividade consultiva do plano plurianual atuou na atividade consultiva da lei de diretrizes orçamentárias atuou na atividade consultiva do orçamento municipal na definição e na formatação das políticas públicas dos projetos e das atividades mas fez aquilo que se denomina atividade consultiva ela orientou ela organizou as questões ela formatou e definiu as equipes do município que iriam efetivamente trabalhar organizou e coordenou e monitorou as ações mas não fez aquilo que era atividade própria dos servidores públicos municipais eu retorno ao anexo 4 que é o termo de referência para pedir a vossa excelência especialmente ao senhor doutor Polizelli que dê especial atenção aos itens que tratam do escopo e da metodologia desse anexo no escopo o item 4 especialmente o item 4.3 4.4 e 4.5 deixou muito claro que foi contratada uma atividade consultiva e o item 5 que é o item de metodologia também deixa claro de forma em contexto que as atividades não resvalaram e não adentraram na atividade própria dos servidores municipais ficaram sempre no apoio a melhoria da gestão pública municipal nessa linha doutor Polizelli doutores conselheiros senhor presidente é que o município de Rio Claro entende ser possível reformar a decisão combatida de forma a ter o julgamento pela regularidade da contratação e das despesas efetivadas com isso e com essa exposição de motivo é que a gente conclui a nossa exposição e restitui a vossa excelência a palavra agradecendo a atenção agradeço o defensor com a palavra o relator também agradeço o doutor Marcelo eu vou retirar de pauta para analisar com bastante atenção os argumentos que trazemos agradeço a vossa excelência agradeço o doutor Marcelo Palaveri e passamos ao próximo item da pauta também da relatoria do subvenso do conselheiro auditor Rodeli Polizelli é o item 51 Câmara Municipal de Osasco convido o doutor Oswaldo Virgínio da Silva presidente da Câmara época para aqui acima a tribuna o item 51 T770 2009 aqui o recurso ordinário agradeço o doutor Oswaldo Virgínio passa a palavra ao seu relator senhor presidente Dimas Ramalho por favor o relator vai fazer o relatório primeiramente pois não cumprimento o senhor Oswaldo o item 51 é recurso ordinário entreposto pela Câmara Municipal de Osasco ante a decisão que julgou irregulares as contas do exercício 2009 a reprovação desses demonstrativos decorre de diversas irregularidades constatadas na contratação da Fundação de Apoio à Pesquisa Ensino, Tecnologia e Cultura a FAPTEC o excessivo número de cargos em comissão e o pagamento de horas extras aos servidores em comissão a TJ, a MPC e a SDG convergiram pelo não provimento do recurso é a síntese do relator excelência a palavra ao senhor professor senhor presidente Dimas Ramalho muito bem conduz essa casa parabéns senhor Roxy Tadini doutor Renato doutor Samir doutor Edgar doutor Valdemir Polizeri doutor Sidney Beraldo e os senhores advogados mandando-me colega deputado mentor e presidente eu venho a essa tribuna poder falar da conta que está em julgamento nesse momento eu assumi a presidência da Câmara Municipal de Osasco em 2007 a Câmara que estava com grandes problemas muitos problemas todas aqui sabem a maior doença que a Câmara Municipal de Osasco tinha Beraldo era a verba de gabinete pois o Tribunal de Conta me recomendou eu fui e acabei com a verba de gabinete também salário a mais recomendado pelo Tribunal de Conta esse presidente na época foi também e acatou a recomendação do Tribunal de Conta também na questão dos cargos eu também acatei como está sendo feito agora o concurso público para quase 200 funcionários que na época eu que fiz e tal enfim que os presidentes não concluíram agora estão concluindo porque estão vendo que a água está batendo no pescoço então por isso eu vi essa tribuna para dizer ao doutor Valdemir doutor a gente está claro no embate político lá na cidade de Osasco todo mundo sabe que é o momento da democracia eleitoral e eu como sou pré-candidato claro que as vezes surgem aqueles comentários que a pessoa não foi bom gestor cometeu crime eu não cometi crime nenhum eu não cometi crime nenhum para os senhores terem uma ideia a conta de 2010 está aprovada por essa casa pelo mesmo pela mesma discussão que está tendo aqui hoje a conta de 2010 foi aprovada por essa casa unânime votação unânime o mesmo objeto que está sendo julgado hoje dessa casa já foi aprovado a conta de 2010 a conta de 2007 como bem já falei que é a questão da verba de gabinete claro não tem nenhum problema já está a ação popular correndo na cidade de Osasco enfim nós estamos se defendendo mas essa questão de hoje doutor Valdemir eu falo ao senhor digo ao senhor é a mesma questão de 2010 julgada pelo Roque Cittadini então a gente fica entristecido não pelo tribunal de conta claro nós temos que cumprir com a lei vocês trabalham em cima da lei nós gostaríamos que se fosse possível que se fosse possível Valdemir mais uma vez reiterando aqui o pedido se retirasse de pauta esse 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 projeto de hoje esse processo de hoje e também não somente se retirasse se for julgar por gentileza e pediria aos senhores conselheiros que acompanhassem essa conta de 2010 que é o mesmo objeto pela aprovação desse objeto assim não interrompendo a carreira de um político tão honesto uma pessoa que realmente trabalha com honestidade como deputado o mentor sabe muito bem disso sempre fui fiel aos meus colegas sempre fui fiel à Assembleia Legislativa vou retornar agora nos próximos dias para a Assembleia Legislativa eu fico muito feliz então a gente pede aos senhores que tenha a compreensão da conta de 2010 juntamente com a conta de 2010 por gentileza ou se não retirar para poder fazer um momento de inflexão para a gente poder realmente ver a questão da TV Câmara de Osasco que é a coisa mais necessária como essa aqui hoje a Câmara de Vocês o Tribunal de Contas hoje está sendo transmitido para o Brasil inteiro para o Estado de São Paulo inteiro então é muito importante eu criei eu criei na Câmara Municipal uma lisura eu criei uma transparência hoje a questão da a questão do repasse do dinheiro para a montagem da Câmara Municipal doutor Rafael não tinha como passar para a Prefeitura como que eu iria como que a que a Caixa Econômica iria passar o dinheiro para a Prefeitura e retornar ultrapassando o teto da Câmara Municipal não tem não tem como isso aqui foi muito bem feito tem relatório de advogados de grandes juristas que dizem que foi foi perfeito foi correto você entendeu isso aqui eu sei que é o que está em julgamento hoje também a questão da TV Câmara da instituição FAPETEC como na Assembleia Legislativa também que é uma instituição que é uma fundação que faz a transmissão das sessões como essa de hoje aqui que está sendo transmitida para o estado de São Paulo então eu gostaria que fizesse uma análise melhor nessa questão principalmente da questão da TV Câmara de Osasco que foi muito bem feita que foi com muita lisura com transparência que hoje é um orgulho para a cidade que tantas e tantas cidades do estado de São Paulo acima de 200 mil habitantes hoje vem buscar o projeto da Câmara Municipal para poder montar a TV das cidades como o Presidente Prudente enfim outras cidades então a gente gostaria que tivesse uma análise nesse caso melhor e se até mesmo pudesse se não for julgar pudesse retirar esse projeto hoje esse processo hoje de pauta para que a gente possa depois fazer uma análise melhor nessa questão muito obrigado Sr. Presidente agradeço o senhor eu queria aguardar esse pouquinho os lados do gílio e a palavra eminente mesmo do Ministério de Corte de Contas excelentíssimo Sr. Relator demais conselheiros nobre deputado vereador à época é sempre importante quando o próprio gestor vem aqui ao Tribunal de Contas expõe os motivos e as particularidades do que ocorreu quando ele estava à frente da gestão do dinheiro público mas eu gostaria de destacar aqui aos conselheiros uma situação processual dos autos trata-se das contas de 2009 e que aqui não está com a devida celeridade que é tradicional deste Tribunal de Contas estamos aqui julgando em 2016 ainda o recurso o processo ele foi julgado inicialmente em fevereiro de 2012 e logo em 14 de março de 2012 foi apresentado o recurso ordinário já em 6 de março de 2013 ele veio à mesa estava pronto para julgamento foi retirado e houve uma nova petição essa de 7 de 3 de 2013 cerca de um ano depois do recurso e essa é a petição que eu gostaria de destacar aqui a excelências um documento posterior que veio com uma documentação de folhas de 181 a 534 mais 9 DVDs de documentos o Ministério Público pelo princípio da unirrecorribilidade da unicidade de recurso ao pleiteio é que essa petição não seja conhecida pois os próprios documentos já deveriam ter sido apresentados no momento do recurso não é possível que se recorra e no momento posterior sabendo as manifestações das áreas técnicas se traga novos documentos e isso evite a celeridade e o fim do trâmite processual esse é o ponto que eu gostaria de destacar pelo não conhecimento dessa petição principalmente nesse momento que estamos chegando o deputado propriamente já afirmou que já é pré-candidato e agora em 15 de agosto que é o período fatal para o Tribunal de Contas mandar a lista dos gestores que tiveram as contas julgadas irregulares então eu já faço também o pedido se for acatado o pedido para ser retirado de pauta eu também pediria que fosse retornado a ponto de nós termos essa decisão ainda para essas eleições e também gostaria de sacar se entrar no mérito aqui já do processo que a situação à época eram de 427 cargos comissionados para 44 afetivos cerca de 10 vezes a mais e não se trata também só desse ponto teve também a questão do pagamento de mais de 100 mil reais a títulos de hora extras a esse comissionado portanto esse é o ponto que eu gostaria de destacar nas excelências muito obrigado Sr. relator Sr. presidente para eliminar recursos em termos dele conheço essa votação conhecida no mérito em que pese os argumentos do recorrente que já foram fartamente analisados em fase da documentação carregada nos autos não foram esclarecidas diversas irregularidades constatadas com a contratação da fundação de apoio a pesquisa ensino tecnologia e cultura de sorte que deve ser mantida a decisão da igreja primeira câmara inequivocava da mente a mera realização do pagamento pela caixa econômica federal não é uma explicação razoável para a inexistência do devido controle por parte do legislativo municipal muito menos dos corretos procedimentos de contabilização com efeito caso a argumentação da origem fosse válida a verificação da entrega do objeto contratado ou seja a elaboração de projetos técnicos para a geração de programas televisivos com vistas a criação da tv câmara e a prestação de serviços de geração produção e radiação de programas televisivos seria de responsabilidade da instituição financeira o que evidentemente trata-se de um absurdo ademais não foi demonstrada a adequação do objeto aos propósitos da fundação de fato não há óbvio da jurisprudência dessa corte para a contratação por dispensa de licitação do objeto envolvido como mostra a decisão da igreja segunda câmara de relatoria de conselheiro Renato Martins Costa não obstante no caso em análise como mostra a leitura de seu estatuto os objetivos da FAPETEC são demasiadamente amplos abrangendo setores e conhecimentos diversificados o que indica claramente a inexistência da expertise necessária para o atendimento ao artigo 24 inciso 13 da lei federal nº 8.666,93 em outras palavras não restou comprovado que o objeto da contratação se insere no âmbito de atividade inerente à própria da instituição por seu turno no tocante aos cargos em comissão cumpre lembrar que por definição tais cargos não se destinam ao exercício de atividades ordinárias e burocráticas da administração mas devem ser utilizados em posições estratégicas e imprescindíveis para potencializar e elevar o nível da gestão pública assim ainda que o processo de modernização da administração pública seja gradativo é evidente que a peça recursal não logrou demonstrar que houve qualquer ação corretiva também não vejo motivo para afastar a falha quanto às horas extras dos cargos em comissão por todo exposto voto pelo não provimento do apelo mantendo-se por consequência a decisão recorrida e seus próprios fundamentos em discussão senhor presidente eu fui invocado como tendo sido o relator de um voto favorável eu confesso que não me recordo sobre a matéria ontem sim eu fui o relator das contas de osasco e votei pela rejeição porque osasco tem duzentos não quatrocentos e cinquenta e oito cargos de livre provimento e tem o quadro da câmara de osasco é maior do que o quadro do tribunal de contas para o estado inteiro então eu vou pedir vista vou examinar porque eu não lembro eu não lembro eu julguei ontem osasco desse eu lembro porque está está fresca na memória mas eu peço vista dos autos reconheço o seu procurador que o processo de 2009 talvez fosse mais prudente que já tivesse resolvido não é nossa tradição mas infelizmente ele está chegando agora e eu como citado peço vista dos autos regimental vista eminente conselheiro agradeço doutorizado virgínio muito obrigado vamos continuar próximo vídeo da pauta então retomando então a pauta conselheiro Rocha Cittadini vamos lá item 6 da pauta aqui trata-se apenas da exclusão da companhia de águas e esgoto de Matão Caema que foi extinta que não existe mais então exclusão da nossa lista está excluída será conhecida e será tomada para a presença de estilo agora o item 7 embargos de declaração posto pelo ex-presidente o prefeito municipal de presidente Bernardes em preliminar eu conheço as conversas são conhecidas no mérito não há obscuridade omissão dúvida nada eu rejeito os presentes embargos isso é votação aprovada agora o recurso ordinário é o item 8 recurso ordinário da prefeitura da prefeitura de osasco e também os membros daí eu em preliminar conheço o senhor presidente no mérito embora tenha sido extensa longa cansativa as razões recursais elas não alteram em nada as impropriedades determinadas e o meu voto acompanha os órgãos da casa pelo não procedimento do recurso eles que saem votação aprovado o item 9 10 e 11 eu relato em conjunto senhor presidente prefeitura de paulínia recurso ordinário contra a decisão da primeira câmara que julgou irregular também os contratações os órgãos da casa opinaram pelo conhecimento pelo não provimento em preliminar eu conheço no mérito meu voto acompanha a SDG e o ministério pelo desprovimento também embora tenha sido longo e maçante os argumentos nada altera a decisão proferida não provimento do recurso mantendo-se a íntegra inclusive com a multa em discussão votação aprovado agora o item 12 recurso ordinário interposto pela prefeitura municipal de Cotia pregão julgado irregular aqui senhor presidente em preliminar eu conheço no mérito acolho as manifestações unânime da casa uma vez que a defesa não demonstra adequação do uso do registro de presos para o serviço pretendido meu voto acompanha portanto a casa pelo desprovimento do recurso mantendo-se a decisão em discussão em votação aprovado agora o item 13 recurso ordinário do ex-prefeito de Santana do Parnaíba aqui a coisa está um pouco diferente em preliminar eu conheço no mérito entendo como STG pelo provimento recurso embora tenha sido verificada a exigência de exigência restritiva restou demonstrado que participaram nove proponentes das onze interessadas duas inabilitadas foram por razões motivadoras divergentes com fundamento da decisão combatida não decorreu de nenhuma impugnação e foi feita a seleção da proposta mais vantajosa portanto acompanho STG e voto pelo provimento em discussão e votação aprovado 14 recurso ordinário de Jaguariúna acordo que julgou irregular pregão presencial contrato com multiway representações aqui eu também conheço em preliminar no mérito constato que o certame tipo pregão se norteia para competição pública para fornecimento de bens ou serviços de padrão produto simples corriqueiro como segundo os padrões de desempenho e qualidade de uma ordem que o presente ajuste não prestigiou o avançado restou prejudicado pela baixa competitividade voto pelo não provimento não era para isso agora o item 15 recurso interposto pelo presidente do instituto gálatas prefeito de laranjal julgou irregular a prestação de contas recorre agora os órgãos opinaram pelo conhecimento eu também sou pelo conhecimento no mérito a situação não sofre qualquer alteração até porque a alegação exposta pelo instituto são basicamente iguais de primeiro grau a nova análise efetuada pelo conteúdo resultou nas mesmas conclusões acompanho a STG e voto pelo desprovimento do recurso em discussão e votação aprovada agora o item 16 aqui trata-se de pedido de reexame de Cosmorama 2013 o parecer publicado o recorrente protocolou o recorrente alega que não foi o responsável pela contratação da Castelute e que tão logo tomou conhecimento encerrou o contrato com a empresa no início do seu mandato alega ainda que o município protocolou no INSS recurso administrativo dentro da suspensão em preliminar eu conheço no mérito o meu voto posiciona-se com a nova jurisprudência da casa pelo provimento com as recomendações propõe a aplicação de reiterada decisão no sentido da abertura do desauto apartado já que na única irregularidade foi a única irregularidade desta deste ponto então o meu voto conhece dá provimento e já há o apartado não há mais o que abrir um outro apartado para o apartado que já existe eu dou provimento agora chega só tem um pedido item 17 é um agravo de José Antônio Fernandes prefeito município de Areias sua excelência chegou a agravante não se valeu de pedido de exame para parecer desfavorável de suas contas exercício 2013 e agora quer se valer da ação de revisão evidentemente que negou seguimento a ação de revisão porque como se sabe de acordo com a lei só cabe em processo tomada ou prestação de conta sujeita a julgamento pelo tribunal então eu conheço e nego provimento com a sua votação conhecido com a sua votação aprovado também agravo item 18 Cornelio César Marcones ex-prefeito município de Garça houve indeferimento segmento de segundos embargos de declaração por serem protelatórios e intempestivos o interessado agrava e o conheço em preliminar com a sua votação conhecida e o voto acompanha a manifestação do Ministério Público de Contas e nega aprovimento ao grafo listo de votação aprovado base de declaração de Marcela Aparecido do Santos ex-prefeito do município de São Simão o processo encontrava-se na pauta de julgamento tribunal sessão de maio de 14 quando o hora embargante requeriu a concessão de 10 dias para apresentação de memoriais antes do julgamento do recurso o pedido foi deferido mediante despacho por determinação excelentíssima conselheira relatora do processo à época em nova manifestação secretário-diretor-geral ratifica posicionamento anterior do qual embargante teve conhecimento assim não há alegar cerceamente defesa por não ter sido ofertado ao embargante a oportunidade de manifestar-se acerca dos novos elementos trazidos aos alvos por conta da manifestação da douta SDG cabe lembrar aliás que em sede recurso ordinário somente se apreciam aspectos que fundamentaram o juízo de irregularidade de primeira instância já conhecidos pelo responsável não havendo portanto novos elementos postos em evidência tampouco se verifica a contradição a ser reparado o voto é claro procure o embargante na verdade por mais uma vez e ativar a discussão de mérito pela rejeição dos embargos em discussão em votação aprovada feitor de guarulhos contrata associação de ensino superior elite conheço em preliminar se discute aqui o cabimento ou não de pregão para a contratação de serviços dessa natureza que é prestação de serviços técnicos para a realização de um curso de ensino superior licenciatura plena para a formação de professores de educação infantil educação fundamental etc a discussão como se sabe propicia a opção por qualquer das hipóteses sim ou não o que incomoda um pouco este relator nesta oportunidade é que houve uma contratação idêntica abrigada no TC 29.495 de 2009 que foi considerada boa pela própria câmara agora recorrida e por segurança jurídica temos que seguir o mesmo caminho observo ainda que há um decreto específico da cidade de Guarulhos que prevê que com serviços dessa natureza sejam contratados por pregão de sorte que também a aplicação de multa que me pareceria exacerbada ao administrador no caso a secretária da educação em razão de ter atendido a uma norma municipal eu proponho conhecimento e dou provimento ao recurso em discussão deputação conhecida e condição de votação aprovada prestação de contos de repasse públicos ainda Guarulhos uma denominada associação missões transculturais chequina hoje uma condenação pelo total do repasse mas agora em sede recursal é possível concluir que pelo menos parte dos recursos foram adequadamente aplicados ou pelo menos há demonstração nesse sentido eu em curto razões eu vou votar pelo provimento parcial para mantidas desaprovação da prestação de contas bem assim a multa aplicada ao responsável pela entidade porém reduzindo o valor da devolução para 180.859 reais e cancelando a sanção pecuniária aplicada ao prefeito Sebastião Alves de Almeida que é um grande colecionador de multas aqui nesse tribunal em casos análogos nós também relevamos a aplicação de multa porque foi demonstrado falha no controle interno da prefeitura grande atraso na análise de prestação de contas e sua excelência já foi apenada por multa em outros julgados desse tribunal então relevo a multa do prefeito mantenho a do responsável e reduzo a condenação em discussão de votação aprovada feitor municipal de Mojiguassu viação Santa Cruz contrato celebrado para concessão de exploração do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros eu conheço preliminar e acompanho a manifestação da instrução do recurso para manter a conclusão de irregularidade o montante total consignado é superior ao valor estipulado no artigo 39 da lei de licitações incide aqui a regra de prévia obrigatória realização de audiência pública nessa incontroversa perspectiva insuficientes para atender o comando legal eventual ocorrência de consulta pública anteriormente a contratação derivada de precedentes também realizada há três décadas me parece que não vale essa audiência pública eu nego o provimento e discussão e votação aprovado eminente conselheiro Renato Patrins Costa item 23 senhor presidente são embargos declaração da fundação do ABC em decisão de irregularidade de coleta de preços e contrato confirmada por este plenário eu conheço e nego o provimento tendo em vista o indevido caráter infringente adotado na peça em discussão votação conhecida votação aprovada no item 24 o eminente advogado representante da embargante apresenta problemas profissionais que o impedem tanto na data de hoje quanto nas próximas sessões a que compareça para promover sustentação oral eu vou acolher e adio por duas sessões retornando depois automaticamente adiada retornando oportunamente no item 25 igualmente se apresentou uma petição porém com um conteúdo distinto promove a prefeitura de de Votuporanga uma manifestação em que verbera a necessidade de se posicionar em relação ao final da instrução quase como uma reabertura de instrução a partir da apresentação desta peça aqui de memoriais o que não encontra apoio na nossa processualística ainda assim para que não se alegue a inviabilização do direito de defesa eu retiro com retorno automático na próxima sessão para que nesse período querendo possa a prefeitura aparelhar uma futura e eventual sustentação oral retirada ou revisão automática item 26 recurso quanto a decisão que julgou irregular prestação de contas de repasse da prefeitura de Guará casa da criança local no exercício 2010 recorre a prefeitura a instrução é desfavorável conheço em preliminar considero que as razões recursosais devem ser acolhidas no presente caso com efeito os recursos municipais foram repassados mediante autorização legal empregados na finalidade prevista no ajuste e não há qualquer indício de malversação com a devida vênia entendo que as impropriedades que levaram ao juízo de irregularidade estão relacionadas a falhas formais na celebração do ajuste contudo a análise dos presentes autos por força das instruções 2 de 2008 cinge-se a prestação de contas dos valores referidos em relação as quais não foram-se citadas quaisquer máculas eu dou aprovimento e discussão e votação aprovada 27 recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular de dispensação e contrato da prefeitura de Botucatu contratou a caixa econômica federal a instrução é desfavorável conheço em preliminar e discussão e votação conhecido as condições de contratação são exatamente idênticas aquelas que tantas vezes são condenadas por este plenário em jurisprudência majoritária eu nego provimento e discussão votação aprovada 28 recurso contra a decisão que julgou regulares contas da prefeitura da câmara municipal perdão de miguelópolis exercício de 2012 recorre a câmara a instrução é pelo não provimento conheço em preliminar dois aspectos conduziram ao julgamento desfavorável primeiro a realização de certas despesas em regime de adiantamento em relação a isso não houve apresentação da identificação das pessoas beneficiadas descrição no motivo dos deslocamentos efetivados acompanhados de correspondente relatório do servidor responsável atestando as atividades realizadas não foram apresentados recibos com a correta identificação de prestadores de serviço assim como documentos fiscais com a indicação do consumidor o segundo ponto foram os gastos com combustíveis durante o exercício quanto a isso não restou evidenciada a formalização da correta utilização dos valores ao longo do exercício não há um controle eficaz de abastecimentos devido a falta de apresentação de documentos fiscais com identificação dos veículos abastecidos o que prejudica a regular liquidação da despesa eu enfatizo por relevante que desde 2005 a câmara vem sendo alertada em relação a esses problemas e nos exercícios de 2006 a 2011 dentre outras questões esse aspecto foi levado em conta para julgamentos de irregularidade assim com a instrução eu nego o provimento em discussão em votação aprovado o 29 pedido de reexame das contas de 2013 da prefeitura de Palmital conheço em preliminar aqui senhores conselheiros há um aspecto que eu chamo atenção de vossas excelências e que me parece digno de nossa ponderação a razão de no meu voto em primeira instância acolhido pela câmara ter emitido um parecer desfavorável foi o fato de existir uma autarquia serviço de assistência à saúde de Palmital SAS que não teria recebido contribuições previdenciárias da parte patronal bem como da retenção das parcelas dos servidores o que sem nenhuma dúvida em face da nossa jurisprudência é motivo suficiente para a emissão de parecer desfavorável só que durante a fase recursal houve uma comprovação de algo que muda a meu juízo a realidade processual esse SAS ele não tem hoje nenhuma atividade previdenciária mais no município ele é um mero gerenciador de um contrato de prestação de serviços médico-hospitalares destinados aos servidores públicos de Palmital então essa retenção do servidor bem como contribuição patronal em verdade se destinam a remuneração do contrato de prestação de serviço nada além disso fui verificar nas contas dessa autarquia do exercício de 2013 como ela se encontrava se tinha alguma menção a essa condição previdenciária ou ao contrato só existe o contrato efetivamente não há nenhuma atividade previdenciária e o contrato está sendo executado e pago vale dizer as coisas estão aparentando muito mais se desenvolver no campo da impropriedade de registros e lançamentos contábeis e transferência de recursos do que de algo que possa com muito mais gravidade conduzir a emissão de um parecer desfavorável nós temos teríamos o que constatei não corrobora sequer isso no máximo uma possibilidade de não pagamento de um determinado contrato da prefeitura mas nem isso ocorreu porque ainda que com verbas oriundas de outras transferências o SAS pagou e está executando o contrato ora esse ponto sendo a meu juízo afastado os remanescentes são de caráter formal e não tem o condão de conduzir a emissão de parecer desfavorável penso possam ser resolvidos com recomendação e com uma formação de autos apartados é nesse sentido que voto apenas uma curiosidade o município tem seu sistema de previdência não e NSS desde 1999 não tem e esse essa aqui é a cuida da saúde cuida da saúde dos servidores por lei a lei expressa é de 1997 né a lei é de acho que é a partir de 99 99 1999 1999 desde 99 a previdência é a previdência geral a qual se subordina o servidor público de Palmital e nenhum apontamento houve com relação a previdência nada nada porque aí nós estaríamos erigindo um possível descumprimento e não descumprimento contratual como fator para a emissão de parecer desfavorável cumprimento vossa excelência até pela grandeza de rever seu próprio voto porque vossa excelência que propõe eu calquei a minha conclusão numa premissa que não se mostrou verdadeira meus parabéns eu acompanho essa nenhuma restrição eu também acompanho o seu relator é um é um contrato comum quase um plano quase um plano de saúde né eu concordo estou de pleno acordo discussão votação aprovada menino conselho senhor e senhora do malo penal item 30 em exame recurso ordinário interposto pelo departamento de água esgoto de são caetano do sul contra acordo da primeira cama que julgou irregulares a concorrência o contrato e o respectivo termo de prorrogação celebrados entre aquela autarquia e estrategos engenharia informática e consultoria limitada objetivando a prestação de serviços técnicos informatizados de leitura de hidrômetros emissão e entrega simultânea de fatura de água esgotos e serviços a instrução é desfavorável relatório e voto disponibilizados em preliminar pressupostos em termos voto pelo conhecimento ele disse que essa votação conhecida no mérito a ausência de predominância de natureza intelectual do objeto licitado a justificar a adoção tipo técnica e preço e a inserção de cláusulas do edital sem amparo em lei na jurisprudência tais como a obrigatoriedade de comprovação de capital social mínimo levando em consideração o período superior a 12 meses violação a súmulas 18 e 28 e fixação de critério de avaliação das propostas técnicas que não privilegiaram a análise técnica da solução apresentada causaram indevida restrição a competitividade eis que das 20 empresas que retiraram o edital apenas duas participaram do certame e uma delas foi desclassificada ante o exposto acolho manifestações da TJ SDG e Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento dos recursos e discussão votação aprovada em conjuntos itens 31 e 32 em apreciação recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul contra a Código da Primeira Câmara que julgou procedente a representação formulada pelo vereador José Roberto Rota e irregulares o pregão presencial e a ata de registro de preço firmada entre aquela Prefeitura e a empresa Luciene Maia de Paula objetivando o registro de preço para a compra de parques infantis destinados às escolas e creches municipais com aplicação de multa de 300 UFESPs ao Prefeito e determinação de expedição de ofício ao Ministério Público do Estado a instrução é desfavorável relatório e voto disponibilizados em preliminar pressupostos em termos voto pelo conhecimento no mérito o excesso de especificação acabou direcionando o certame a marca única eis que as características arroladas até mesmo em algumas fotos constantes no termo de referência conferem com os produtos expostos no site da marca a regularidade fiscal foi comprovada por meio de certidão de dívida ativa quando a empresa vencedora estava em considerável débito com a fazenda pública do Estado inscrito pouco depois da emissão da referida certidão também não foram superados os desacertos sobre a não compatibilidade dos preços e o pagamento integral dos equipamentos quando alguns dos produtos nem sequer haviam sido instalados assim acolho parecer do Ministério de Contas e voto pelo desprovimento dos recursos em discussão e votação aprovados item 33 em exame recurso ordinário interposto por Clemão Silveira Castor e Raul Borim Júnior respectivamente ex-prefeito e ex-secretário municipal de obras contra acórdão da primeira câmara que julgou improcedente a representação formulada pela construtora CVS mais irregulares a concorrência e o contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cubatão e Planova Planejamento e Construções Limitada objetivando a execução de obras de construção da nova unidade do Complexo de Saúde Cubatão com a reforma adaptação para interligação ao hospital existente com aplicação de multa de 300 UFESPs a cada um dos recorrentes a instrução desfavorável relatório e voto disponibilizados em preliminar pressuposto em termos voto pelo conhecimento no mérito ao contrário do informado pelos recorrentes a licitação não se destinava a simples execução de obras de reforma mas sim visava a construção de nova unidade do Complexo de Saúde do Cubatão com reforma e adaptação para a sua interligação ao hospital existente o que sem dúvida resultaria em aumento de despesa de caráter continuado tornando o rigor do atendimento dos artigos 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal a falta de planejamento também ficou comprovada com a inexecução da obra licitada pois como demonstrado nos autos os serviços prestados não foram além da instalação dos canteiros de obras também não foi comprovada a compatibilidade dos preços pactuados com os concorrentes do mercado desta forma acolho manifestações da TJ e voto pelo desprovimento do recurso item 34 cuida de recurso ordinário interposto pela prefeitura municipal de araçatuba contra a corda da primeira câmara que julgou irregulares a dispensa de licitação e o contrato celebrado entre a prefeitura municipal de araçatuba e vega engenharia ambiental s.a. objetivando a prestação de serviços de limpeza pública com aplicação de multa de 500 UFESPs ao prefeito responsável a instrução é desfavorável o relatório e voto disponibilizados em preliminar pressuposto em termos voto pelo conhecimento discriminação conhecida no mérito esta é a sexta contratação celebrada entre os exercícios 2009 a 2012 sob fundamento de situação emergencial que é exemplo de outros cinco não ficou comprovada ao contrário restou bem caracterizado a infringência ao dever de licitar previsto no ordenamento jurídico ante o exposto acolho manifestações da TJ e voto pelo desprovimento dos recursos em discussão em votação aprovado item 36 cuida-se de ação de revisão proposta por José Geraldo Garcia ex-presidente do consórcio intermunicipal de Ribeirão Piraí Conirpe com o objetivo de desconstituir a decisão da segunda cânula que confirmou julgamento de irregularidade das contas do consórcio referência ao exercício de 2008 e aplicou multa de 200 ufespes ao referido gestor a instrução é pela nulidade em preliminar o processo constou na pauta da sessão de 29 616 quando apresentei voto preliminar pela nulidade da decisão revisada por entender que a juntada do livro de razão em face recursal ainda que extemporaneamente deveria ser objeto de determinação de diligência para que a fiscalização o analisasse e se pronunciasse com relação aos elementos constantes especificamente porque o motivo determinante para o julgamento irregular havia sido exatamente a sua não apresentação durante a inspeção em loco embora esse entendimento tivesse sido acolhido pelo conselheiro decano extrai-se dos profícios debates ocorridos naquela ocasião que o eminente conselheiro substituto doutor Valdemir Antônio Polizelli sustentou posicionamento diverso considerando desnecessária nova instrução já que o mencionado livro deveria ter sido apresentado quando a equipe de fiscalização esteve no município esses argumentos contaram com o apoio do conselheiro substituto Alexandre Sarkis já o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues observou que se os documentos já constam nos autos esses deveriam ser instruídos para que esse colegiado pudesse então julgar o mérito das contas em questão reanalisei os autos e estou convicto de que na boa companhia da SDG a decisão mais acertada para o presente caso seria a mesma nulidade da decisão tal medida tanto evitaria o prejuízo ao consórcio e ao seu então presidente como sanearia os autos garantindo-se assim o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório nos termos sacramentados pela constituição federal independente do resultado que viesse a ser obtido ante o exposto acolho manifestação da SDG e reitero meu voto pela decretação da nulidade da decisão revisada devendo o TC 26.943.026.2007 retornar ao gabinete do julgador originário para as providências que sua excelência entender cabíveis em discussão em votação é um voto do eminente conselheiro auditor substituto do bolisélio eu ainda entendo que não houve cerceamento de defesa mas eu acompanho o voto em discussão e votação aprovado em conjunto senhor presidente os itens 36 e 38 36 e 38 37 e 38 desculpa 36 nós acabamos de 37 e 38 em exame ações de revisão propostas por Maria Helena Borges Van Nutt ex-prefeita municipal de São Joaquim da Barra e ex-presidente da empresa pública intermunicipal de gestão de resíduos de Orlândia e PIR com fundamento no artigo 73 4º da lei complementar estadual 709 93 com o objetivo de desconstituir os julgados que desaprovaram os balanços da referida empresa referentes ao exercício 2006 2006 e 2007 a instrução no caso é dividida relatório e voto disponibilizados em preliminar as ações foram propostas por parte legítima são tempestivas e tendo em vista que a documentação trazida pela autora comprova a extinção da empresa considero plausível o seu recebimento como documento novo em razão de sua eficácia sobre a prova produzida e a decisão exarada eu voto pelo conhecimento no mérito a documentação trazida comprova as autorizações legislativas aprovadas por todos os municípios participantes do consórcio visando a dissolução da EPIR iniciada em 2004 mas que somente se concretizou em 2008 por meio da edição e do registro do distrato social do cartório de registro civil das pessoas jurídicas de Orlândia o que foi motivo inclusive de julgamento favorável das contas deste último exercício esta constatação aliada ao fato de que a empresa nos exercícios 2006 e 2007 estava inativa e não realizou atos de natureza econômica e financeira a justificar julgamento desfavorável das contas leva a conclusão que inexistindo os referidos atos não haveria contas a serem prestadas e ao menos em tese estaria o gestor desobrigado da apresentação de referida documentação salvo declarações noticiando a ocorrência da inatividade diante do exposto acolho manifestação da SDG e voto pela procedência da ação para o fim de desconstituir a decisão revisando e determinar o arquivamento do TC 3794-0266 e do 4027-0267 que abrigam as contas da referida EPIR referentes ao exercício 2006 e 2007 e por força do comunicado GP12-2016 a exclusão do nome da então presidente Maria Helena Borges Vanucci da relação de responsáveis por conta julgadas irregulares é o meu voto senhor presidente em discussão em votação apolado agora o ministro do conselho do vaderio António Polizelli senhor presidente item 39 são embarques de declaração oposto pela prefeitura de Juquitiba contra o acórdão do disciplinário que negou o provimento do recurso ordinário por ela interposto segundo a embargante embora o acórdão não tenha afastado a irregularidade relacionada à ausência de publicação do extrato do termo de parceria deveria ter constado da parte expositiva o provimento parcial do recurso em preliminar recurso em termos dele conheço o que concerna o mérito o afastamento da falha relacionada a publicação do extrato do termo de parceria não é motivo para dar provimento parcial ao recurso em vista de que nada altera a irregularidade dos atos praticados nesta corte a possibilidade de provimento parcial se limita aos casos de afastamento de multas aplicadas o que não é o caso a propósito o acordo acostado aos autos pelo embargante vem ao encontro desse entendimento por essas razões rejeito rejeita os embargos 40 e 41 em conjunto recurso ordinário interposto por João Luiz Veronese ex-prefeito e Benedito José Ribeiro prefeito atual contra a decisão que julgou irregular a contratação direta da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços pela Prefeitura Municipal de Uru e procedente à representação formulada pela Sodex Paz do Brasil serviços e comércio além de aplicar lhes multa o Ministério de Contas manifestou-se pelo não provimento do apelo em preliminar conheço dos recursos no mérito as razões recursais não são suficientes para ensejar qualquer modificação no acordo combatido esta corte tem posicionamento consolidado de que em contratações da espécie deve-se levar em consideração o valor total dos recursos empenhados pela administração incluindo-se aqueles destinados ao benefício a ser concedido independente da taxa da administração praticada voto pelo não provimento dos recursos aprovados 42 recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Jales pretendendo a reforma da decisão que julgou irregulares licitação promovida pela prefeitura e contrato com a empresa técnico engenharia e construção para edificação de unidades habitacionais aplicando multa ao recorrente pesaram sobre a matéria ausência de publicação do edital em jornal de grande circulação exigência de índices de liquidez corrente geral iguais ou superiores ao e-mail e obrigatoriedade de visita técnica ser realizada pelo sócio proprietário ou profissional devidamente credenciado o ministério público de contas manifestou pelo não provimento do apoio em preliminar conheço do recurso no mérito embora a questão atinente a visita técnica pode ser afastada das razões de decidir não é possível reverter o juiz da irregularidade que incidiu sobre a matéria a ausência de publicação do edital em jornal de grande circulação não pode ser alçado ao campo das recomendações especialmente porque houve uma baixa competitividade apenas duas empresas participaram sendo uma inabilitada quando aos índices de liquidez esse tribunal entende como restrição a livre competição qualquer exigência superior a um e-mail exceto se for amplamente justificado por critérios técnicos o que não é o caso pelo exposto voto pelo promovimento parcial do recurso excluindo das razões de decidir a questão relativa a vistoria técnica e em consequência a redução do valor da multa para 160 FESPs discussão e votação aprovada 44 já foi 43, 45 e 46 em conjunto regimental são todos recursos ordinários o 43 foi interposto pelo ex-prefeito do município de Montemor contra a decisão que julgou irregulares a concorrência e o contrato celebrado pelo município com a empresa Unimed do estado de São Paulo as falhas apontadas se resumem em afrontas aos princípios da economicidade publicidade e vinculação ao instrumento convocatório o 45 foi interposto por Antônio Carlos Ribeiro ex-prefeito de Castilho pretendendo a reforma de decisão que julgou irregulares e inexigências de licitação contrato e termo aditivo relativo a ajustes celebrados dentro do município expoente soluções comerciais e educacionais aplicando o recorrente multa no valor de 160 FESPs fundamentar aquela decisão a não comprovação da singularidade dos produtos e a falta de justificativa do preço o 46 foi interposto para perfil de Embudas Artes por Enobe Engenharia Ambiental em fase de decisão que julgou irregulares a dispensa de licitação o contrato e o termo aditivo celebrados entre os recorrentes objetivando a prestação de serviços integrados de limpeza urbana a decisão recorrida fundamentou-se na falta de enquadramento do caso a previsão contida na lei de licitações em todos os feitos a instrução é unânime pelo desprovimento em preliminar conheço dos recursos no mérito as ações recursais não merecem prosperar as falhas inicialmente verificadas permanecem de modo que nada se deve reformar nas decisões de primeiro grau nego provimento aos recursos 47 recurso ordinário interposto pela associação feminina de Marília maternidade gota de leite em face da respeitável decisão que julgou irregular parte dos recursos repassados condenando a entidade a devolução do importe de 3.379 reais do total de 3.815.000 reais repassados os autos estiveram na ordem do dia da sessão de 29 de junho de 2016 quando então o eminente conselheiro Antônio Rocha Cittadini pediu vista dos autos já examinado por vossa excelência retornam os autos a essa sessão do egrédito nominal pleno antes de passar a palavra eminente revisor ratifica o teor do voto anteriormente proferido pro aprovimento do recurso interposto e ouço com todo respeito e com toda honra as suas manifestações o senhor presidente a questão aqui é a seguinte foi feito um repasse por uma associação e 3.300 reais foi usado para filha e genro do prefeito é essa a questão se nós considerarmos o conselheiro Beraldo entende que deve ser mantido porque o repasse não era para isso era para maternidade gota de leite e esse e esse dinheiro foi usado para viagem da filha e do genro do prefeito é isso não é conselheiro Beraldo perfeitamente então não é o valor em si que está sendo discutido mas realmente eu acompanho o conselheiro Beraldo para não discutir muito porque eu entendi a filha e o genro apesar de ser filha e genro do prefeito eles eram atuantes da entidade é por isso que eu estou relevando não sei eu acompanho o conselheiro Beraldo como ele disse eu acho que o valor é pouco e genro como dizia o Brizola não é parente no caso dele era cunhado então vamos lá vamos ouvir o conselheiro Renato Patrins Costa Sr. Presidente é uma contraposição entre o valor e o conteúdo o valor se estivéssemos tratando de recurso o valor estaria abaixo das 500 ofertas o processo seria arquivado sem apreciação de mérito só está sendo apreciado porque é fase recursal a nossa resolução com toda a razão deixou a matéria recursal preservada para a decisão agora indica-se aqui que eles vieram a São Paulo num curso na Secretaria da Saúde talvez não tenha sido a melhor escolha mas também de Marília será que a filha o genro do prefeito precisa desse dinheiro para vir a São Paulo me parece uma presunção de irregularidade que pode ser superada eu vou acompanhar o seu relator continue a discussão bom então vamos colher os votos a Samy quer discutir ou quer votar então votação como vota o conselheiro Samy Furman eu acompanho o revisor com o revisor como vota o conselheiro bom Paulo Zeva já votou como vota o conselheiro Renato Batista Costa com o relator como vota o conselheiro Edgar Cabanhas Rodrigues com o relator com o relator como vota o conselheiro Antônio Rocha Tadini empatou tendo havido empate mais uma vez ao gabinete para que eu possa apreciar trazer analisar esse caso de família e trazer votação vamos continuar então 48 e 49 em conjunto senhor presidente recurso ordinário interposto pelo município de Guarulhos em fase de decisão que julgou irregular a prestação de contas dos recursos repassados em 2011 a conselhos escolares suspendendo de novos recebimentos enquanto não regularizaram a situação perante o tribunal o julgamento irregular foi motivado pela ausência de análise das prestações de contas pela municipalidade dos recursos repassados até J.T. Chefia pelo provimento do recurso já o AMPC por provimento parcial em preliminar recurso em termos dele conheço no mérito por razões de segurança jurídica e de equidade fundamenta minhas razões decisórias em caso similar já decidido por esse egrédio plenário que proveu o recurso ordinário interposto pelo mesmo município de Guarulhos naquela oportunidade consignou-se que muito embora não tenha sido juntado na época da instrução os pareceres conclusivos havia nos autos demonstrativos de receitas e despesas relacionadas aos valores repassados e portanto já era possível observar que as entidades haviam prestado contas regularmente posteriormente com a juntada dos pareceres conclusivos nas razões de recurso agora nas razões de recurso somada a ausência de malversação ou desvios se reforça o entendimento quanto a necessidade pelo imperativo de segurança jurídica de se ver a reforma e decisão que condenou as entidades à devolução dos valores por esses elementos não há razões para dar tratamento diverso daqueles autos de modo a afastar as condenações referentes voto para o aprovimento dos recursos 50 é um recurso ordinário interposto pelo ex-presidente da câmara de sumaré ante a decisão que julgou irregulares as contas do exercício 2011 ele impôs multa o motivo determinante para a desaprovação das contas foi a composição do quadro de pessoal face a desproporção entre a quantidade de cargos efetivos e comissionados a MBC e a SDG convergiram pelo não provimento do recurso em preliminar com êxito do apelo no método apesar da reestruturação do quadro de pessoal ter se iniciado em 2012 destaco que as primeiras medidas para tanto ocorreram ainda no mandato do responsável pelas presentes contas em 2011 a adoção de providência nesta seara como é sabido demanda tempo e estudos aprofundados pois se trata de adequação que envolve recursos humanos ainda na sua gestão o responsável firmou o contrato com o Instituto Brasileiro de Administração Pública o IBRAP para a elaboração de reestruturação geral de cargos em escala de referência dos servidores da câmara municipal esse estudo concluído no exercício 2013 subsidiou a edição da lei municipal 5.469 que proveu as alterações quando o responsável já não era mais gestor aliás as medidas tomadas pelo gestor refletiram no julgamento favorável das contas em 2012 dessa maneira entendo que o recorrente não permaneceu inerte mas atuou para cumprir as recomendações dessa corte as outras falhas consideradas não são suficientes para macular as contas em exame voto pelo provimento do recurso para julgar regulares as contas em discussão votação senhor presidente embora com respeito a manifestação e o voto do conselheiro Valdenir mas eu vou manter aqui o voto pelo desprovimento porque na verdade em 2011 nenhuma providência foi tomada o número de cargos em comissão é um exagero conforme nós já temos votados contratar o Ibama para fazer uma reestruturação no quadro é uma coisa tão evidente que não haveria necessidade de fazer eu vou manter o voto pelo desprovimento senhor presidente fundamentou minha decisão também porque em 2011 em fevereiro de 2011 que é o ano que nós estamos julgando as contas aqui foi proferido o julgamento das contas de 2009 daquela câmara e nesse julgamento em fevereiro de 2011 das contas de 2009 não tinha nenhuma recomendação a esse respeito o presidente estava inaugurando vestibulando ali na presidência publica o acórdão nosso aqui julgando regular das contas de 2009 sem nenhuma recomendação ele no meu ponto de vista é o atenuante ele já estava entendendo que ele estava e é isso aí por isso que eu tenho a discussão só uma informação então a recomendação quer dizer o acórdão e a publicação ocorreu em fevereiro de 2011 depois em fevereiro de 2011 em fevereiro de 2011 não tinha recomendação em fevereiro de 2011 nós estamos julgando as câmaras de 2011 mas é ao longo de 2011 então não tinha nenhuma recomendação eu acho que está tudo bem eu vou pedir vistas então peço vista para vista do conselheiro Sidney Berau continuando 51 já foi 52 pedido de reexame interposto pelo município de Nazaré Paulista contra a decisão que emitiu para ser favorável a aprovação das contas relativas em 2013 instrujo recorrente contra a determinação de abertura de autos próprios e o envio de ofício com recomendações a instrução é pelo não provimento é em preliminar com isso do recurso no mérito as alegações do recorrente de que não ocorrerem irregularidades serão analisadas a fundo nos respectivos autos próprios em prestígio da ampla defesa e ao devido processo legal assim acompanho as manifestações da TJOAT e do MPC e nego o provimento ao apelo em discussão votação aprovada para os leitos finais para o seu respeito do editor Sandro Fermão Sr. Presidente recurso ordinário do município de Guarulhos contra a corna da segunda câmara julga regular os concorrentes e contratos feitos com a empresa Geribella Engenharia para serviços técnicos de engenharia a gerenciamento e suverização fiscalização de obras em escolas também julgados irregulares os termos de aditamento e apostilamento o SDG foi pelo não provimento do recurso afastando toda a vida a falha pertinente a exigência de comprovação de patrimônio líquido mínimo preliminamente conheço do recurso no mérito nego-lhe provimento mas afastando das razões de decidir os apontamentos atinentes a ausência de pareceres técnicos jurídicos pertinentes aos aditamentos conforme proposto pelo SDG agora peço para relatar conjuntamente itens 54 a 57 todos tratam de recursos ordinários interpostos respectivamente pelos interessados das prefeituras de Osasco de Osasco e São Caetano do Sul órgãos técnicos da casa convergiram pelo seu desprovimento e é nesse sentido meu voto primeiro conhecendo-os e o mérito negando-lhes provimento descomendação aprovada e os itens 58 e 59 eu peço sua retirada de pauta sendo que o item 59 com retorno automático é regimental a Secretaria 9 com retorno automático e a Secretaria 9 também o mérito de Vossa Excelência item 60 recursos ordinários do ex-prefeito de Vinhedo João Carlos Donato empresa presco informática assessoria contra a decisão da segunda câmara que julgou a regular gestação e o contrato da decisão combatida foi consignado que a contratação violou o súmula 24 dessa corte comprometeu a economicidade do feito pela ausência de detalhes econômico-financeiros dos itens integrantes do objeto os órgãos técnicos da casa divergiram MPC foi pelo não provimento enquanto que SDG foi pelo provimento à vista da não obrigatoriedade da divulgação do orçamento detalhado em planilhas de pregão e por não vislumbrar como restritivas exigências de qualificação técnica e nem violadoras do ditame da súmula 24 preliminamente conheço do recurso no mérito o juízo de irregularidade foi pautado basicamente em duas questões a primeira seria a suposta violação à súmula 24 sob o argumento de que a origem teria exigido atestados de experiência anterior de praticamente todo o objeto licitado contudo em relação a essa falha não vislumbro como restritivas as exigências de qualificação técnica entendo que podem ser acolhidos argumentos trazidos pelos recorrentes no sentido de que não foram exigidos quantitativos mínimos de maneira que a comprovação da aptidão poderia se dar em qualquer quantidade além disso não constatei inabilitações por esse motivo que me leva a aceitar as razões recursais nesse caso específico a segunda falha de igual modo restou esclarecida de respeito à ausência de divulgação do edital do orçamento detalhado em planilha estando em vista que a lei 10.520 não consta determinação nesse sentido nesse sentido cito aqui julgamento de precedente citado também por SDG voto do eminente conselheiro Sidney Beraldo acolhido pelo pleno ausência de expresso mandamento sobre do assunto na lei do pregão a administração não está obrigada a disponibilizar no instrumento convocatório devendo no entanto facilitar-lhe o acesso do orçamento detalhado portanto meu voto acompanha SDG pelo provimento dos recursos ordinários e por fim item 61 ação de rescisão de julgado com pedido de eliminar interposta por Antônio Carlos Campos Rosses prefeito de Pradópolis contra acordo no pleno que conheceu do recurso ordinário interposto pela prefeitura mas no mérito negou-lhe o provimento mantendo o arcon da primeira câmara que considerou procedente uma representação exposta pelo pelo senhor Aldair Cândido de Souza declarando ilegal acumulação remunerada de cargos públicos por parte de servidora servidora Zilda Ornelas sustentou autor que a decisão dessa corte de contas no sentido da acumulação ilegal de cargos foi pautada em documento declarado não hábil pelo poder judiciário pelo TJ não havendo o menor indício de que consistam as funções do cargo a fim não há o menor indício do que consistam as funções do cargo a fim de que se possa aferir a sua natureza alegou o autor argumentou também que a prefeitura se encontra diante de dois acordos o anterior do TCE que foi pela ilegalidade da acumulação e o do e o posterior do TJ que deu provimento aos recursos reais julgou improcedente o recurso de um autor de ação popular decidindo que não é possível proclamar como indevido uma acumulação de cargo de professor com outro de natureza técnica quando a posse naquele foi acompanhada de declaração nesse sentido assim requer a concessão de eliminar para suspender a execução do acordo rescindendo a TJ pelo não conhecimento da ação igualmente sua chefia já a SDG entendeu também que não houve o preenchimento do requisito documento novo contido no dispositivo legal supracitado e que o fato do acordo do TJ ter sido publicado antes do trânsito julgado não é capaz de conferir essa característica de novo ao documento no entanto ante a ausência de interesse público ou na eventual disparidade de decisões emanadas por essa corte de contas e o TJ opinou pelo arquivamento do feito preliminamente conheço do pedido e no voto acompanho a SDG pela extinção do processo sem julgamento do mérito e terminando seu arquivamento votação aprovada encerrado do dia o consulto sobre o ministério público de contas e o ministério específico da pauta não excelência não há interesse por parte do ministério público de contas agradeço a palavra e os senhores conselheiros não havendo está encerrado sessão obrigado e os senhores